Seidam, boa tarde Luiz, Eleomar, Valdeque, Carlos Mink, boa tarde, boa tarde Ellington, Márcio, deputada Marta, deputado Rubens, deputada Célia, deputada Renata, deputada Saiu do ar, hein? Tá sem som? Tá sem som? Agora chegou Sem som? Ariane? Tá sem som? Bom, só no artigo segundo, tenta botar um parágrafo para falar que a execução do programa de Tô-la-Rio levará em conta, assim, contará com a participação, com o protagonismo dos movimentos... Valdeque, tá aberto seu microfone. Obrigado. Presidente, tá sem som. Tá sem som, meu André Ciliano. Sem som. Sem som, deputada Mônica. Meu beijo. Oi, meu amor, boa tarde, um beijo para ti. Obrigado. Boa tarde, Mônica. Começou a sair o som. Oi, meu bem. Boa tarde, saiu o somzinho. Fraco. Fraco. Tá baixo, tá baixo. Tá fraco. Tá fraco o som, não vossa excelência, deputada André Ciliano. Que forte. Hoje eu participei do... De uma online aqui da... Tá baixinho, não combina contigo, não, presidente. Esse negócio aí, bota o vozeirão para fora. Melhorou aí, não? Melhorou, não? Um pouquinho. Medio. Melhorou um pouco. Melhorou um pouco. Oi. Ah, melhorou. Tá. Então, mas eu... Tá bom agora. Agora deu. Eu tava dizendo o seguinte, que hoje eu participei aqui de um... De uma... De uma live aqui com o Sebrae e aprendi que essa questão de ser forte é besteira hoje em dia. Ah, é? Não basta ser forte. Essa coisa não vai a lugar nenhum. Tem que ter a informação. Quem tem a informação é que comanda hoje, ouviu, Luiz? Mas não basta só ter a informação, presidente. É saber o que fazer com ela. Mas é a informação que torna a pessoa forte. Aí tá... É a informação liberta, senhor presidente. É a informação liberta. Sabedoria do Eliomar. Vamos lá. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Tá aberta a sessão. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 31ª sessão ordinária, que, iniciada às 13 horas e 50 minutos, encerrou-se às 15 horas e 25 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da 1ª sessão extraordinária do dia 5 de maio. Anuncio, em regime de urgência, em votação e em discussão única, projeto de lei 3527-2021, de autoria da deputada Tia Ju, que cria o selo Empresa Amiga da População em Situação de Rua, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da Outras Providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade. Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, favorável. De Economia e Indústria e Comércio, favorável. De Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, favorável com emendais. De Orçamento, Finanças, Escalização Financeira e Controle, favorável. Relatores do deputado Márcio Pacheco, Dani Monteiro, Valdeque Carneiro, Mônica Francisco e Márcio Pacheco. Dependendo de Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, Economismo e Comércio, de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, de Orçamento, Finanças, Escalização Financeira e Controle, as Emendas de Plenário. Para emitir Parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, o parecer, primeiro, boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde, as senhoras e senhores deputados. O parecer, as emendas de plenário. Favorável às emendas de plenário 1 e 2, favorável às emendas da Comissão de Trabalho 1 e 2, contrário à emenda 3, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. A presidência defere o pedido de vossa excelência. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, deputada Dani Monteiro. Presidente, o projeto é meritório e as três emendas também vêm no sentido de aperfeiçoar o projeto. Então, nesse sentido, o parecer é favorável às três emendas de plenário. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeck Carneiro. Sr. Presidente, a Comissão de Economia acompanha o parecer da CCJ. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Presidente, a Comissão de Trabalho acompanha o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Sr. Presidente, é favorável com a CCJ. Os pareceres emitidos em votação substitutiva conforme o final de redação que a presidência defere. Os senhores que aprovam permaneceram como estão aprovados, vai autógrafo. Anuncio, em regime de urgência, em votação e em discussão única, projeto de lei 4025 de 2021, de autoridade do deputado Valdeck Carneiro e Márcio Pacheco, que altera a lei 9040 de 2 de outubro de 2020, na forma que menciona. Pareceres da Comissão de Condição de Justiça pela Condicionalidade, saúde favorável, pessoa com deficiência favorável, de assuntos municipais de desenvolvimento regional favorável, de orçamento, fiscalização financeira e controle favorável, relatores do deputado Chico Machado, Marta Rocha, Marcelo Cabelereiro, Chico Machado e Márcio Canella. Penedendo de pareceres das Comissões de Condição de Justiça, de saúde, da pessoa com deficiência, de assuntos municipais de desenvolvimento regional e de orçamento às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Condição de Justiça, deputado Márcio Pacheco, chamando a atenção da deputada Renata sobre os destaques. Senhor presidente, eu mandei agora o parecer ao deputado Luiz Paulo, porque eu sou autor da matéria e ainda não concluí o substitutivo. É porque me parece que os destaques podem estar prejudicados, senhor presidente. A gente quer avaliar. Eu tenho a questão de prejudicado. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, o projeto recebeu oito emendas, 40, 25 e 21, e o parecer é favorável à emenda 3, favorável com subemenda à emenda 1, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 4, 5 e 8, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo e solicitando a vossa excelência, forma final de redação. Ok. 3 foi favorável, 4 e 8 aglutinadas. Os destaques estão prejudicados. Pela comissão de saúde, deputada Marta Rocha, por favor. Parecer favorável nos termos do substitutivo da CCJ. Pela comissão da pessoa com deficiência, deputado Marcelo Cabelereiro. Deputado Marcelo Cabelereiro. Deputada Franciane Mota. Deputada Franciane Mota. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Já virou substitutivo, vossa excelência, poder... Pela comissão de assuntos municipais, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Eurico Júnior. Deputado Eurico Júnior. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Chico Machado. Deputada Zeidã. Favorável, presidente. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella. Favorável, senhor presidente. Com os pareceres emitidos em votação substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, conforme a final de redação que a presidência defere. Senhores que aprovam a lei desse comissão, aprovado vai autógrafo. Nada mais a tratar na primeira... Declarar a voto, presidente. Bom dia, mesmo antes de encerrarmos, vamos passar a palavra para o deputado Flávio Serafim. Antes, porém, queria chamar a atenção de todas e todos. Deputada Marta, eu recebi há pouco um telefonema da Raquel, a moça que é secretária lá da Secretaria de Saúde, em relação a algumas leis nossas de prioridade de vacina. Então, ela pediu, queria organizar, porque são várias leis. Eu disse a ela que eu iria pedir a vossa excelência para chamar uma audiência, tentar trazer essas leis e tentar um encaminhamento, porque a dificuldade, ela disse, são as vacinas. Mas eu acho que a gente precisa ter um entendimento para que a gente, quando chegarem as vacinas, a gente tenha um bom andamento. Tá bom? Pode ser? Com certeza. Vou verificar quais são as leis que estabelecem os grupos prioritários e proceder à audiência. Ok. Deputado Flávio Serafim. Senhor presidente, deputados e deputadas, quero, em primeiro lugar, parabenizar os deputados Valdeque Carneiro e Márcio Pacheco pela iniciativa desse projeto de lei que acabamos de aprovar. Assim como quero também parabenizar os demais deputados e deputadas que contribuíram com o aperfeiçoamento do projeto. O processo de vacinação contra a Covid é um processo inédito na história do nosso país e na história da humanidade, que é uma vacina desenvolvida em tempo recorde e começando a sua aplicação ainda com a produção de vacinas em quantidade escassa para atender o conjunto da humanidade. Por isso, a definição de prioridades é muito importante. E a gente sabe que, por diferentes razões de natureza biopsicossocial, as pessoas com deficiência devem ser tratadas como prioridade. Tanto porque algumas deficiências se refletem também em diminuição das defesas do corpo, numa saúde mais frágil a ataques como, por exemplo, do Covid-19, e outras porque, pela natureza da deficiência, demandam cuidados especiais que colocam em contato com outras pessoas em circunstâncias que podem facilitar o risco de contaminação ou mesmo dificultar uma comunicação de uma pessoa que, porventura, venha a contrair o vírus e tenha dificuldade de expor os sintomas do que está sentindo. Então, a tramitação desse projeto e a sua redação final ficou muito importante porque ela conseguiu lidar com dois problemas que a gente tem visto hoje no nosso país com relação à vacinação das pessoas com deficiência. O primeiro é relacionado à iniciativa do governo federal, que circunscreveu a vacinação das pessoas com deficiência àquelas que recebem um benefício de prestação continuada. Essa lei que a gente acaba de aprovar não tem essa limitação. É para todas as pessoas com deficiência, não somente aquelas que recebem benefícios de prestação continuada. O segundo mérito é que, diferente do que tem feito, por exemplo, o município do Rio, que tem escalonado por idade, essa lei que a gente aprovou prevê a vacinação ampla para todos os setores. Então, ela consegue dar, de fato, a prioridade necessária no sentido que tem que ser dado às pessoas com deficiência. Então, parabenizo os autores e parabenizo a todos os deputados e deputadas que contribuíram com o aperfeiçoamento desse projeto para que ele conseguisse dar uma resposta, de fato, a essas questões que têm, de alguma forma, dificultado o processo de vacinação das pessoas com deficiência. Não é necessário que uma pessoa com deficiência tenha uma comorbidade para ser do grupo prioritário de vacinação. Só o fato dela ter uma deficiência já coloca razões de natureza biopsicossocial para que ela, de fato, seja prioritária na definição dos critérios de vacinação. Para declarar o voto, presidente. Para declarar o voto, presidente. Deputado Valdeck, deputado Márcio Pacheco e deputado Luiz Paulo. Eu quero, senhor presidente, antes de mais nada, fazer alguns agradecimentos. Quero agradecer a vossa excelência, presidente André Ciliano, por ter atendido o nosso pedido e colocado o projeto em pauta com celeridade. Quero agradecer os movimentos sociais da área da pessoa com deficiência, com quem nós interagimos o tempo todo, que nos ajudaram a formular o texto. Agradecer ao deputado Márcio Pacheco, meu companheiro de autoria nesse projeto, e também os deputados e deputadas que ofereceram emendas, como bem disse o Flávio agora há pouco, ajudaram a aperfeiçoar o texto. Esse é um projeto muito importante, porque, na verdade, reconhece a situação específica, particular, singular, das pessoas com deficiência, que não podem, portanto, ser alcançadas por um tratamento, por um escalonamento linear em relação à faixa etária. Até porque muitas das síndromes ou deficiências que afetam essas pessoas, em geral, podem abreviar até as suas vidas. Consequentemente, se dependerem meramente, deputada Marta Rocha, do escalonamento etário, podem até não conseguir chegar na faixa etária a ponto de ser vacinada. Por isso, o projeto é importante, é um projeto que reconhece a necessidade da inclusão também, nesse aspecto da imunização. Tem uma dimensão sanitária, humanitária, inclusiva. Eu quero agradecer muito a aprovação desse projeto, agradecer muito ao substitutivo que a CCJ preparou, dialogando conosco, agradeço demais à assessoria da CCJ, ao presidente Márcio Pacheco, que é coautor, e quero, de novo, dar o crédito aos movimentos sociais das pessoas com deficiência, que têm uma militância qualificada e que estiveram junto conosco o tempo todo nessa construção. É um belo passo que dá a Assembleia Legislativa, afirmando o princípio da inclusão, já assegurado em lei federal no Brasil, e também estendendo esse princípio aos processos de imunização. E mais, André, quando a gente altera a lei, a gente altera a lei 9040, de 2 de outubro de 2020, a gente aproveitou para garantir que esse tipo de priorização se aplica a toda e qualquer situação de epidemia, endemia ou pandemia, ou seja, já preventivamente, tomara que a gente não viva mais nada disso, mas se, eventualmente, vivemos novamente, Márcio, algum tipo de situação como essa, não apenas em relação à Covid, a lei já preventivamente assegurou esse princípio que agora é consagrado com a nossa aprovação. Parabéns, Alerj, e muito obrigado. Deputado Márcio Pacheco, em seguida, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, da mesma forma, eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a V. Exª, que coloca em pauta um projeto importante, trouxe um tema, inclusive, há pouco, da importância da antecipação para quem mais precisa, e todos estamos precisando, mas em especial o deputado Valdeck, muito feliz na sua fala, as pessoas com deficiência precisam, de fato, desse olhar atento. Então, agradecer também ao deputado Valdeck, que conduziu inicialmente esse processo e, gentilmente, nos permitiu fazer parte dessa autoria. Eu queria fazer uma menção, Sr. Presidente, há um projeto que foi aprovado, foi, na verdade, sancionado, virou lei há dois, três dias atrás, que é de autoria do deputado Rodrigo Amorim, e que com outros deputados coautores, veio na mesma monta, que é o que prioriza os acompanhantes e cuidadores de pessoas com deficiência, também a vacinação, sem tomar de uma dimensão nacional. Nessa mesma maneira, as pessoas com deficiência também poderão ser atendidas. E o que me ocorre espanto, Sr. Presidente, hoje o deputado Luiz Paulo, na CCJ, fez um bom encaminhamento nesse sentido, é que muitos prefeitos se recusam a cumprir a lei. Não estão cumprindo ainda a legislação no sentido de dar prioridade para os acompanhantes, para os cuidadores, e agora, obviamente, para as pessoas com deficiência. Então, é nesse mesmo registro que fica o agradecimento. É importante essa priorização e agradecer, mais uma vez, que esta Casa demonstra cuidado especial para quem requer um cuidado especial. Declaração de voto, presidente. Deputado Luiz Paulo, por favor. Seguido a deputada Renato. Me inscrever, por favor, Rodrigo Amorim, coisa rápida, tá? Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Inicialmente, eu queria registrar a dor dos brasileiros expressa na morte do Paulo Gustavo, que usava como resistência o riso, a alegria, o humor, com apenas 42 anos. Ele simboliza os mais de 400 mil brasileiros que perderam a vida precocemente. Então, esse primeiro lamento, esse momento de tristeza, um reflexo de tudo que tem acontecido no nosso país. Esse projeto de lei, senhoras e senhores, que eu tive a honra por deferência do deputado Marcio Pacheco de relatar na CCJ, quanto às emendas, eu recebi um documento assinado por mais de 30 associações recomendando a possibilidade do aproveitamento das emendas 3, 4 e 5 e da rejeição das emendas 2 e 7. E o substitutivo tem exatamente essa característica, porque ele visa pegar um lado da sociedade de pessoas muito fragilizadas, que, como bem disse o deputado Flávio Serafini, muitas vezes não conseguem expressar o que estão sentindo para serem cuidados. Então, eu acho que esta lei, este projeto de lei que vai virar lei, ele tem um significativo muito especial e talvez possa abranger quiçá 10% da população fluminense. e, complementando, como bem disse o deputado Márcio Pacheco, a gente discutiu isso intensamente na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Rodrigo Amorim, acompanhado de outros deputados, também aprovou que virou a lei, uma lei no sentido de que os acompanhantes dos deficientes, dos idosos que são deficientes, também pudessem ser objeto de vacinação com prioridade. E colocou o deputado Márcio Pacheco que, muitas vezes, os prefeitos ficam na dúvida se aplicam ou não ou ficam destinadamente não querendo aplicar uma lei dela. Eu sugeri na CCJ isso ao com a Universidade e esse conjunto de leis, essas duas, pelo menos, de respeito aos deficientes, seja oficiado a vossa excelência para a vossa excelência oficiar aos 92 prefeitos e 92 presidentes do Câmara para que tome ciência e aplique nos seus revivos municípios. Evidentemente, com as vacinas que estão por chegar, que hoje estão em tremenda deficiência. eu pedi para fazer a declaração de voto para declarar o meu apoio integral ao PL 4025 e 21 e também para me solidarizar para a divulgação plena do projeto de lei que virou lei há dois dias atrás do deputado Rodrigo Amorim. Muito obrigado, senhor presidente. Deputada Renata, em seguida, deputado Rodrigo Amorim. senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, muito importante a aprovação desse projeto de lei, assim como a grande parte dos deputados e as deputadas dessa casa, nosso mandato também foi acionado por entidades que prezam todo um trabalho em termos de políticas públicas para garantia da dignidade humana das pessoas com algum tipo de deficiência, então foi muito importante a aprovação desse projeto. Nesse sentido também, senhor presidente, dizer que havia uma emenda, se eu não me engano, do deputado Luiz Paulo, que colocaria, que incluiria as mulheres gestantes na prioridade. Nós apresentamos um projeto de lei que é o projeto de lei 4039 de 2021 que inclui as gestantes ou puérperas para o grupo prioritário, justamente no programa estadual de imunização, porque entendemos, senhor presidente, os dados já demonstram isso, o número elevado de mulheres grávidas e puérperas que vieram a sucumbir com a COVID-19. Então, é fundamental que essa priorização também esteja garantida, então, nesse sentido, eu peço que apreciem ao projeto de lei 4039 de 2021 que traz esse pedido. Nós já fizemos o pedido de inclusão de pauta e a urgência, justamente porque entendemos que essa prioridade não é qualquer prioridade. Quando a gente fala de mulheres grávidas, estamos falando de duas vidas, pelo menos, nesse sentido. Então, solicitar aí a inclusão de pauta. Para além disso, senhor presidente, me solidarizar com hoje, vamos bater 415 mil brasileiros e brasileiras que morreram em decorrência da COVID-19. Então, gostaria aqui de deixar a minha solidariedade às famílias, à família do Paulo Gustavo, que, enfim, deixou todos nós, inclusive, com o Brasil mais triste, com o Brasil, onde se vê e a fala do Paulo Gustavo justamente do riso enquanto resistência, a gente está difícil hoje sorrir em forma de resistência diante de tantas pessoas mortas, diante de tantas mortes evitáveis. Senhor presidente, é inaceitável que pessoas morram de uma doença que já tem vacina, que já tem vacinas. Então, senhor presidente, muito obrigada que possamos salvar vidas. Deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, senhor presidente, em primeiro lugar, agradecer a todos os colegas deputados que foram signatários e coautores da lei sancionada pelo governador Cláudio Castro, no sentido de dar prioridade não só, obviamente, às pessoas com deficiência, mas, sobretudo, aos familiares e cuidadores. São pessoas que estão expostas e que é uma questão, como eu tenho dito, uma dose de respeito. E, mais uma vez, essa Assembleia Legislativa, saindo na frente do enfrentamento, aprova uma lei sancionada pelo governador, mas hoje, como bem relatou o deputado Márcio Pacheco, como bem relatou o deputado Luiz Paulo, hoje, durante a sessão da CCJ, a gente discutiu amplamente a matéria, agradecendo, desde já, ao deputado Valdeck a possibilidade de ser coautor dessa lei agora aprovada, mas, senhor presidente, nós discutimos no âmbito da CCJ que eu recebi relatos, uma lei que teve muita repercussão, mas que eu já recebi relatos de inúmeras famílias que tentaram, em municípios diferentes, em Terói, na capital, em outras localidades, no interior do estado, tentaram se vacinar e os prefeitos e os postos de saúde, as prefeituras, se negam a cumprir a lei que foi aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador. Então, hoje, no âmbito da CCJ, eu acionei o nosso deputado Carlos Mink, a comissão do cúmplice, e o deputado Luiz Paulo deu uma excelente ideia que eu, a razão da minha fala é essa, é requerer a vossa excelência que, através da presidência, sejam oficiados todos os prefeitos e todas as 92 câmaras municipais no sentido de informar, por mais redundante que seja, informar que existe no âmbito do Rio de Janeiro uma lei que prioriza esse grupo de pessoas de forma que a lei seja efetivamente cumprida por parte do Poder Público Municipal. É necessário entender, seja as prefeituras, seja a PGE, seja lá quem for, as leis que são aprovadas na Assembleia Legislativa, que são sancionadas ou promulgadas pela própria Assembleia, elas têm que fazer valer, valer no meio jurídico, elas têm que ser, na prática, serem respeitadas. A gente precisa que o Parlamento Fluminense, que muito tem trabalhado, que tenha respeito por parte, não só do Poder Executivo, seja estadual ou municipal, da PGE ou de qualquer entendimento de quem quer que seja, mas que seja efetivamente respeitado. Então, minha fala é nesse sentido, presidente, para que vossa excelência defira que seja encaminhado o ofício desta Casa da Presidência da Assembleia Legislativa para todos os municípios do Rio de Janeiro, informando a existência da lei e fazendo com que imediatamente seja cumprido e que o direito das pessoas com deficiência, os seus familiares e seus cuidadores sejam efetivamente respeitados. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Primeiro, também, ser solidário à morte do comediante, do artista Paulo Gustavo. Dizer que também tem um projeto de minha autoria para a gente inserir as pessoas com doenças raras nessa lei. São mais de 100 doenças raras que, infelizmente, não estão sendo acolhidas e a gente precisa colocar elas nesse hall. Eu ouvi uma fala agora há pouco com a deputada dizendo que muitas mortes poderiam ser evitadas até porque a gente já tem vacina. Eu acho até temerário essa afirmação tendo em vista que quando a gente busca até culpados para situações que nem sempre existem culpados, nem tudo existe culpados, a gente acaba criando um fato político aonde não tem. Até porque, além de tudo, existe um vírus que está matando pessoas. Eu fiz agora aqui um levantamento ontem na Europa onde nós temos países como a Alemanha que tem a Pfizer onde nós temos o Reino Unido que hoje concentra o menor número de mortes mas nós tivemos 2.300 mortes. E isso se deu numa média na última semana também tendo mais de 2.000 mortes. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que parar de tentar achar culpados, politizar. A gente sabe que o Brasil é um país em desenvolvimento, é um país que em qualquer corrida no mundo seja de tecnologia até mesmo de vacina a gente não vai ter vantagem contra aqueles outros que já são desenvolvidos até por recursos financeiros, até por questões também de logística mas eu tenho visto e tenho ficado muito feliz em ver que já o número de idosos caiu muito na internação, caiu muito o número também de mortes desse grupo e assim a gente também está vendo agora aqueles de 60 anos do grupo de 60 anos agora vamos começar a ver aqueles que tem comorbidade do grupo de 50 enfim a gente vai evoluindo é uma tragédia para a humanidade desde a segunda guerra mundial a gente não viu algo tão impactante assim no mundo e o que nós temos que ter agora é fé acreditar em Deus seguir as nossas carreiras e parar de tentar culpar sempre o outro vamos fazer a nossa parte aqui o parlamento está fazendo a parte dele vamos tentar acelerar cada vez mais para que a gente saia todos nós desse inferno mais uma vez lamentar a morte do Paulo Gustavo e dizer que a dona Hermínia lembrava muito minha mãe obrigado presidente não havendo quem queira fazer declaração eu vou aqui externar uma uma dúvida minha porque eu tenho pressão alta na verdade eu adquiri a partir de fevereiro de 19 aqui na na assembleia não tinha até então a interinidade não viu Miki minha pressão estava normal 12 por 8 mas a partir de março de 2019 começou 13 14 15 até que eu botei aquela aquele aquela coisa que você monitora 24 horas volts né a culpa é da crise e amanhã amanhã teoricamente seria eu poderia já tomar porque hipertensão 53 anos mas estou com a consciência não está tranquila porque eu não sei acho que tem muita gente que precisa ainda na minha frente tomar a vacina então uma decisão que eu vou tomar ainda né viu Luiz gente eu acho o seguinte que essa prioridade do hipertenso é quem tem hipertensão mórbida o que eu sou consultar aqui 50% do parlamento que tem mais de 50 anos todos nós vamos ter pressão descontrolada para cima eu tomo dois remédios todo dia mais de década eu não tomo nenhum 13 por 7 você olha você me desculpe mas você toma assim toma cachaça cachaça lembrou do remédio o líquido de Paraty milagroso eu acho que há uma diferenciação de que quem tem hipertenso e tem a pressão sob controle via medicamento e daquele hipertenso que a pressão às vezes vai para 20 e tanto se não baixa nem o Uber tem que estar rindo porque ele conhece bem que a pressão para baixar até às vezes tem que internar etc eu acho que o Uber Botão podia dar um conhecimento sobre isso como médico porque eu estou dando como engenheiro eu queria claro eu queria só salientar André que quando a gente pensa em colocar como grupo de risco as pessoas que tem hipertensão material são aquelas não só que tem já uma hipertensão moderada e severa mas que também tem algumas repercussões já orgânicas causadas pela própria hipertensão arterial como por exemplo a hipertrofia do coração que também tem a problema renais enfim todo um quadro mais extensivo causado pela própria hipertensão arterial agora eu acredito que a gente vive realmente essa crise hoje em dia desses soluços por falta da vacina e a gente tem que compreender que a gente precisa priorizar e é fato realmente e a gente precisa consolidar tudo isso a sua ideia de a gente sentar na comissão de saúde né e liderada pela nossa deputada Marta e organizar tudo isso é fundamental para que a gente possa dar celeridade ao cumprimento de todas essas leis do nosso parlamento ok obrigado nada mais a tratar na primeira sessão a mesma está encerrada havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos o nosso trabalho está aberta a segunda sessão extraordinária do dia 5 de maio de 2021 a presidência convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da sessão anterior reflete com exatidão ocorrido na 94ª sessão extraordinária que iniciada às 13 horas e 5 minutos encerrou-se às 13 horas e 40 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária do dia 5 de maio de 21 anuncio em regime de urgência em votação e discussão única projeto de lei 4485 de 18 de autoria do deputado Carlos Mink considera de utilidade pública associação brasileira para canábis abracanábis parecer pareceres da comissão de condição de justiça pela juridicidade e normas internas e proposições externas favoráveis relatores deputado Luiz Paulo e Rosenberg Reis dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça e normas internas as emendas de plenário para emitir pareceres pela comissão de condição de justiça deputado Márcio Pacheco Sr. Presidente queria pedir a vossa excelência para designar o deputado Luiz Paulo para o parecer porque ele é o relator original deputado Luiz negócio da maconha com você Luiz que o Márcio falou deixa comigo deixa comigo como eu nunca fui eu estou pedindo só para minha assessoria me dar o meu parecer porque eu estava aguardando chegar o do Márcio Pacheco como eu nunca fumei nem cigarro já enviei Luiz está no teu celular o 4485 isso está no teu celular ok como eu nunca fumei nem cigarro eu tenho autoridade para realmente dizer que a canábis sobre para fins medicinais é realmente um grande caminho porque quem já conviveu como eu já convivi com várias pessoas epiléticas é controlar a epilepsia é algo muito necessário você imaginar que tem doentes com epilepsia que tem crise quase de hora em hora o deputado do Hubermontempo também é testemunha disso e se você olhar a essência de todos os medicamentos quase todos ele em si tem algum veneno dentro ele cura na dosagem né ele cura na dosagem como diz dos orientais você pode beber até veneno desde que seja um pouquinho na dosagem inferior pode até descurar o soro antiofídico é do veneno da cobra e cura dito isso senhor presidente esse projeto é um projeto simples que apenas para considerar de utilidade pública a associação brasileira para canábis a bra canábis o projeto foi a pauta e recebeu três emendas e o parecer é o seguinte contrário às emendas 1 e 3 pela prejudicabilidade da emenda 2 pela rejeição por ter sido contrário a emenda 1 assim pois senhor presidente o parecer é pela no fundo no fundo pela rejeição das três emendas e aprovando o projeto da forma original senhor presidente é o voto presidente não foi aprovado nenhuma emenda não não estou olha só vou repetir o parecer já está claro Luiz está claro Luiz presidente só antecipar que eu vou pedir verificação tá por favor sem problema pela comissão de nomes internas e proposições de tela deputado Rodrigo Bacelar deputado Rodrigo Bacelar deputado Jorge Felipe Neto deputado Jorge Felipe Neto deputado Rosenberg Reis presidente só um minutinho presidente já já Luiz deputado Márcio Canella é sobre o parecer favorável acompanhe o relator deputado Luiz Paulo é só pra corrigir não sei porquê no texto original saiu como autor o deputado do brasão o autor é o deputado Carlos Mink é só fazer essa correção pedir a mesa pra corrigir por favor no meu no meu no meu avulso aqui tá Carlos Mink é mas tranquilo no meu no meu aqui da CSEJ tem meio brasão tranquilo então os pareceres emitidos em votação projeto original 4485 os senhores que aprovam permaneçam como estão verificação pedida pelo deputado Alexandre Quinoploch e agora o deputado Rodrigo Amorim presidente Célia Jordão eu votei por abstenção no grupo tá bom tá ok para encaminhamento de votação presidente Marta Rocha abstenção deixa eu para encaminhar deputado Carlos Mink presidente André Siciliano rubro negro e democrático deputadas e deputados deixa eu colocar uma coisa bem simples a gente não tá votando se nós somos favoráveis ou contrários a canábis medicinal ou a legalização da canábis recreativa a gente tá votando se uma deputada está aberto Rodrigo por favor tá aberto Quinoploch repito o que a gente tá votando um instante tá bom Quinoploch tá aberto seu som ok Mink por favor então retomando não estamos votando a tese da canábis medicinal que aliás a gente já votou e aprovamos a primeira lei do país sobre canábis medicinal nem a tese da canábis para fins recreativos que a gente não votou e nem é tema para o parlamento estadual vários países legalizaram como México Uruguai no Brasil isso não tá em discussão quem está votando Luiz Paulo falou isso da outra vez claramente é se uma determinada entidade cumpre os requisitos legais para ser considerada de utilidade pública vou dar um exemplo uma entidade religiosa cumpre os oito quesitos para ser de utilidade pública ela defende por exemplo ações assistenciais de apoio às famílias carentes ou pessoas com deficiência todos concordamos essa entidade por exemplo podia ter uma plataforma contra o aborto legal aquele previsto em lei eu sou favorável ao aborto legal mas se essa entidade cumprir os quesitos eu não vou dizer que eu vou votar contra porque eu discordo de um ponto por exemplo esta entidade abra canábis ela participou de várias audiências públicas aqui na assembleia presidente André Siliano ela trouxe dezenas de famílias com os filhos epiléticos como falou o deputado Luiz Paulo o deputado Bom Tempo isso ajudou a formar uma maioria na assembleia derrubar um veto e fazer a primeira lei do país pró canábis medicinal agora o INSS está estudando até botar botar o INSS não o governo está estudando botar o Luiz Paulo me mandou essa matéria outro dia botar como remédio gratuito para a população tantas requisições judiciais a questão da canábis não se pode confundir também e fala aqui para deputada Marta Rocha deputada Mônica deputada Célia Jordão uma coisa é apologia à droga outra coisa é discutir se é bom ou mal para o país legalizar ou não legalizar os estados americanos que legalizaram tiraram bilhões da mão dos traficantes e puseram bilhões para programas de assistência social e saúde mas essa nem é a discussão a discussão é esta entidade cumpre ou não cumpre os quesitos legais para ser de utilidade pública eu quero dizer que qualquer entidade que cumpra eu votarei favorável eu votarei favorável se eu tiver dúvida a respeito eu posso me abster mas queria obstruir uma entidade que já participou de audiências públicas da LERJ que cuida de centenas de famílias e pessoas que precisam da canábis medicinal não permitir que ela continue fazendo esse serviço reconhecido pelo Estado porque ela também defende uma tese de legalização que alguns de nós possam ser contrários até imagino que a maioria da Assembleia seja contrária à tese da legalização agora não é apologia às drogas discutir a legalização o Fernando Henrique defende a legalização o ministro Barroso defende a legalização grande parte de juristas e médicos defendem isso eu não estou discutindo isso agora estou discutindo que defender uma tese não é fazer apologia é completamente diferente agora o que a gente está votando não é nada disso ela cumpre ou não cumpre os quesitos de utilidade pública daqui a pouco então vai virar uma coisa ideológica tipo assim se uma entidade cumpre mas uma das teses que ela defende eu sou contra mesmo sendo favorável a outras eu vou obstruir porque no fundo eu quero marcar para o meu eleitorado que eu sou radicalmente contra essa tese bom isso não é correto porque isso significa não conviver com opiniões diferentes sobre um determinado tema eu não vou me estender presidente André Siliano para não cansar mas só chamar aqui a atenção das pessoas nós somos um parlamento democrático nós convivemos com posições diferentes vou dar um exemplo eu sou coautor de duas leis junto com o deputado delegado Carlos Augusto nós pensamos diferente sobre vários assuntos fomos coautores de uma lei sobre fiação elétrica e outra mais recente sobre tatuagem e piercing e animais que teve grande repercussão na mídia então temos opiniões diferentes somos coautores parceiros de tantas leis então eu acho que radicalizar colocar essa questão de estigma uma entidade que veio aqui ajudou uma audiência apoia centenas de famílias então eu acho uma coisa feia você querer fazer a concluir e com isso encerro presidente eu clamo pelo espírito democrático de conviver com a diferença e reconhecer o que a lei diz para encaminhar presidente para encaminhar por favor presidente só pode ser um por partido não pode ser dois se eu puder por favor presidente então deixa eu encaminhar e vossa excelência por favor me inscrever para discutir presidente também pedi para discutir não tem como discutir foi a primeira vez que veio a pauta não tem como discutir agora declaração de voto presidente ao final sem problema bem eu ia fazer um apelo para que a gente pudesse votar contrário mas já vi que não tem como como disse o deputado Carlos Mink logicamente está defendendo a posição no projeto dele mas aqui todo mundo precisa de todo mundo toda hora tem uma mensagem na CCJ toda hora tem uma mensagem de importância mas eu deixo aqui meu apelo se nós pudéssemos retirar a votação nominal e cada um fazer sua declaração do voto contrário mas fica aqui o meu apelo deputado Alexandre presidente obrigado sendo bem breve primeiro que sobre a questão se a associação pode ou não isso aí discutiu na CCJ na forma quando vem a plenária a gente discute também o mérito e eu não tenho a graduação como tem o deputado Valdeck mas eu sei ler e é basta entrar no site da associação que percebe-se que ela não é voltada para fins medicinais eles são favoráveis a todo uso da canábis como bem-estar inclusive aquele que quer fumar usando a maconha e se ache com isso a promoção do bem-estar então é mais uma pegadinha que querem botar fazendo um discurso bonito mas a verdade é que isso aí é para promover um discurso e uma associação que deixa claro no seu site que ela vai contra o que a legislação hoje veda no Brasil então não tem o que discutir o parlamento aprovar como utilidade pública uma associação que fale use a maconha como bem-estar e a gente transformar como utilidade pública é um absurdo então se fosse uma associação que falasse do crack de cheirar cocaína e tudo mais poderia poder se usar também a mesma forma porque se a gente aprovar isso hoje é o que vai acontecer daqui a pouco me permite uma parte deputado quiloplog pois não não cabe a parte nesse momento deputado Rodrigo presidente então vou pedir para a vossa excelência me inscrever para a declaração de voto por favor Márcio Gualberto e vossa excelência ao final da pauta enfim presidente eu já encerrei peço a todos os deputados que evitem esse esse absurdo ou pelo menos deputado Alexandre falhou ao final mas entendi que vossa excelência já terminou é isso? ok ok então vamos a votação nominal deputada Adriana Baltazar presidente para encaminhar rapidamente Fábio Silva encaminhando pelo DEM voto não ao projeto ok deputada como vota a deputada Adriana Baltazar favorável senhor presidente sim deputada Alana Passos votou não deputado voto contrário ok deputado Alexandre Freitas deputado Alexandre Freitas deputado Alexandre Quinoploque voto não presidente Alexandre Quinoploque não deputado Anderson Alexandre deputado Anderson Alexandre deputado Anderson Moraes deputado Anderson Moraes deputado André Siliano vota sim deputado André Correia deputado André Correia deputado Atila Nunes deputado Atila Nunes Deputado Bebeto Voto não, presidente Deputado Brazão Deputado Brazão Deputado Carlos Macedo Deputado Carlos Macedo Deputado Carlos Mink Voto sim, presidente Célia Jordão já declarou abstenção Deputado Charles Batista Votou não no grupo Deputado Chico Machado Deputado Chico Machado Deputado Chiquinho da Mangueira Presidente, eu voto sim Deputado Coronel Salema Deputado Coronel Salema Deputada Dani Monteiro Deputado Daniel Librelon Deputado Daniel Sim, Daniel Seu presidente, eu voto contrário Consigo encaminhar a votação pela bancada, presidente? Já foi, agora já foi, amigo Ok, obrigado Delegado Carlos Augusto Deputado Delegado Carlos Augusto Deputado Dionísio Lins Deputado Dionísio Lins Deputado Doutor Deodalto Deputado Doutor Deodalto Deputado Eliomar Coelho Voto sim, presidente Deputado Elton Cristo Deputado Elton Cristo Deputada Enfermeira Rejane Presidente, eu quero parabenizar Deputado Carlos Mink Por essa Esse PL Na realidade nós estamos aqui defendendo Uma medicação Que para várias pessoas é essencial Para a sua vida Lembrando que Várias medicações Como por exemplo E já foi falado aqui também Mas um exemplo muito claro É a morfina Ela É utilizada Para tirar a dor Dos pacientes Principalmente com câncer Em fase terminal Dessa doença E a morfina É uma Uma substância Que Está aí também Em outros entorpecentes O que a gente não está Aqui defendendo É o uso Deputado Deputado Enfermeira Por favor Porque eu não deixei outros deputados Encaminhar em votação Por favor Para concluir Estou dando meu voto Presidente Estou dando meu voto Estou dando A minha justificativa Do meu voto Eu estou parabenizando O deputado Carlos Mink Explicando Tem a questão Da canábis E o meu voto É favorável Ok Deputado Eurico Júnior Deputado Eurico Júnior Deu favorável no grupo Estou lembrando que Eurico Júnior Como era deputado federal Fez um projeto Sobre esse tema Deputado Fábio Silva Voto não Presidente Deputado Felipe Soares Voto não no grupo Deputado Felipe Pobel Não no grupo Deputado Flávio Serafini Deputado favorável Presidente Esse grupo Faz um papel muito importante Que eu conheço Para que as famílias Com pessoas Com epilepsia Com Esquilerose múltipla Com diferentes síndromes Possam ter acesso Ao canabidiol Que é muito importante Para salvar vidas Então voto favorável Deputada Franciane Mota Deputada Franciane Mota Deputado Giovanni Ratinho Voto favorável Presidente Deputado Gustavo Schmitt Deputado Gustavo Schmitt Deputado Jair Bittencourt Deputado Jair Bittencourt Deputado Jorge Felipe Neto Deputado Jorge Felipe Neto Deputado Léo Vieira Presidente Voto contrário Deputado Léo Vieira Vota não Deputada Lucinha Deputada Lucinha Deputado Luiz Martins Deputado Luiz Martins Deputado Luiz Paulo Senhor presidente Pelo avanço da ciência Eu voto sim Deputado Marcelo Cabelereiro Votou não no grupo Deputado Marcelo Dino Votou não no grupo Deputado Márcio Canella Deputado Márcio Canella Deputado Márcio Galberto Senhor presidente Deputado Carlos Mink Ele é especialista em cavalos de Troia A embalagem é muito bela Mas o conteúdo deixa muito a desejar Sendo assim Meu voto é contrário Senhor presidente Deputado Márcio Pacheco Abstenção no grupo Senhor presidente Eu queria fazer o voto Eu só queria Eu botei no grupo Mas eu queria aqui Respeito muito O meu colega Irmão, amigo Inclusive de fé Deputado Márcio Galberto Mas eu não poderia deixar De fazer aqui O meu Desagravo O meu amigo Carlos Mink Carlos Mink não é Um ator Que prepara cavalos de Troia Deputado Márcio Galberto Deputado Carlos Mink defende O que acredita O que pensa E muitas vezes Diferente de mim Diferente de vossa excelência E de muitos outros Mas é um dos maiores parlamentares Desse parlamento Então quero dizer Vossa excelência Que não me convenço Deputado Carlos Mink Que sobre a matéria Me abstenho nela Mas quero dizer Que respeito profundamente A história de vossa excelência Deputado Marcos Abraão Senhor presidente Fui citado Fui citado Nós estamos em processo De votação, Márcio Tudo bem, mas eu fui citado Deputado Marcos Abraão Votou não Deputado Marcos Abraão Votou não Deputado Marcos Miller Deputado Marcos Miller Deputado Marcos Vinícius Deputado Marcos Vinícius Eu estou aberto, Marcos Deputada Marta Rocha Votou abstenção Deputado Marcos Lemos Vou me abster Senhor presidente Deputada Mônica Francisco Favorável, presidente Parabenizando aí O deputado Carlos Mink Pela sensibilidade Diálogo com essas famílias Que sofrem Muito Em relação a esse tema Principalmente da epilepsia Em questões Atreladas a doenças Neurológicas graves Eu mesmo Tenho pessoas Muito próximas De mim Inclusive Com situações Bem graves Nesse sentido Então Deveria Ter um voto Favorável Com muito respeito A produção De vossa excelência E a sua atuação Política Deputado Noel de Carvalho Deputado Noel de Carvalho Deputado Pedro Ricardo Votou não no grupo Deputado Pedro Ricardo Deputada Renata Souza Senhor presidente O trabalho desenvolvido Pela Abra Cannabis É um trabalho sério E importante E precisa sim Ser reconhecido Então Eu voto favorável Entendendo Que a Anvisa Também já reconhece A Cannabis Para fins medicinais Aplacando aí A dor E minimizando Todo um processo Enfim De degradação Da vida Das pessoas Que tem epilepsia Que tem Inclusive Esclerose Múltipla E também Outras síndromes Raras Então Nesse sentido O voto sim É pela ciência É pela tecnologia É pela possibilidade De aplacar a dor De pessoas Que hoje Dependem Em especial Da Cannabis Muito obrigada Presidente Deputado Renato Zaca Deputado Renato Zaca Deputado Rodrigo Amorim Então Presidente A gente foi eleito Para ter opinião Eu faço aqui Uma menção Ao que disse O deputado Márcio Pacheco Ninguém aqui Está questionando A capacidade De deputado Mink Não Muito pelo contrário É um amigo Querido Mas O que o deputado Márcio Gualberto Falou Tem razão Isso significa Inclusive Que é um bom Deputado Deputado Mink Mas que eles Nos impõem Pegadinhas Cavalos de Troia É verdade Num momento De discussão De pandemia Com uma centena De Uma infinidade De projetos Relevantes O deputado Mink Nos apresenta Um projeto De reconhecer Como de utilidade Pública Uma instituição Que pode sim Promover A discussão Que é válida Sobre a Canábis A maconha Para fins medicinais Mas maconha Para fins medicinais Não é dar um dois Não Não é fumar Um baseadinho Não E o que essa instituição Faz É prática de crime É promover No seu site O consumo Da droga Então Não há Admissibilidade Dessa assembleia Legislativa Reconhecer Como utilidade Pública Uma instituição Que pode até Promover algo Que seja Uma discussão Válida Mas No meio Dessa discussão Nos impõe A promoção Do uso Da droga Então Drogas matam E enquanto eu estiver aqui Serei contra a droga Meu voto Com muito orgulho É não Deputado Rodrigo Bacelar Deputado Rodrigo Bacelar Deputada Rosane Félix Senhor presidente Eu Eu reconheço A importância Da Da erva Da maconha Para a fima E para os medicinais Eu só lamento Senhor presidente Não ter havido Um consenso Para aprovação Da emenda 3 Do deputado Anderson Moraes Porque Acredito Se houvesse Esse consenso Que a emenda dele Foi uma emenda Bem Importante Conseguiríamos Talvez Aprovar Mas Sendo assim O meu voto Também é não Deputada Deputado Rosenberg Reis Deputado Rosenberg Reis Deputado Rubens Bom Tempo Eu voto sim Senhor presidente E peço Para Justificar Meu voto No final Deputado Samuel Malafaia Contrário Presidente Contrário Deputado Sérgio Fernandes Votou abstenção No grupo Deputado Subtenente Bernardo Bernardo Subtenente Bernardo Vota Não Deputado Atia Ju Deputado Atia Ju Deputado Valdo Seaza Está sem som Amigo Sem som Val Boa tarde Senhor presidente Será que Esse remédio Aí o Cannabis Fosse Para Covid Alguém Tinha coragem De voltar Contra Voto sim Senhor presidente Deputado Valdeci Da Saúde Votou sim No grupo Deputado Vandro Família Votou Não Deputado Valdeck Carneiro Senhor presidente Em respeito A ciência Em respeito Aos pacientes Com epilepsia Esclerose Múltipla Síndromes Raras Que quando Hipossuficientes Economicamente São atendidos Gratuitamente Por advogados E médicos Dessa entidade Em respeito Também A um dos mais Importantes Parlamentares Da história Da Assembleia Legislativa Do Rio de Janeiro Deputado Carlos Mink Eu voto sim Valdeck Votou sim Wellington José Votou Abstenção Zeidã Votou Sim A presidência Vai proceder A segunda Chamada Deputado Anderson Alexandre Deputado Anderson Alexandre Freitas Votou favorável Deputado Anderson Moraes Deputado Anderson Moraes Deputado André Correia Deputado André Correia Deputado Atila Nunes Deputado Atila Nunes Deputado Brazão Deputado Brazão Deputado Carlos Macedo Deputado Carlos Macedo Deputado Chico Machado Deputado Chico Machado Deputado Coronel Salema Deputado Coronel Salema Deputado Delegado Carlos Augusto Deputado Delegado Carlos Augusto, deputado Dionísio Lins, deputado Dionísio Lins, Anderson Moraes está votando no grupo, não. Deputado Dionísio Lins, deputado Dionísio Lins, deputado Doutor Deodalto, deputado Elton Cristo, deputado Elton Cristo, deputado, deputada Franciane Mota, deputado Gustavo Schmitz, deputado Gustavo Schmitz, deputado Jair Bittencourt, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Jorge Felipe Neto, deputada Lucinha, deputada Lucinha, deputado Luiz Martins, deputado Marcos Miller, deputado Marcos Miller, deputado Marcos Vinícius, deputado Marcos Vinícius, deputado Noel de Carvalho, deputado Noel de Carvalho, estou sendo informado que o doutor Deodalto votou sim. deputado Renato Zaca, votou não no grupo, deputado Rodrigo Bacelar, votou não no grupo, deputado Rosenberg Reis, deputado Rosenberg Reis, deputado Atia Ju, deputado Atia Ju. Presidência, está por encerrada aqui a votação. Presidente, fui citado. Ao final, Vossa Excelência terá o direito. Obrigado. Presidência, proclamo o resultado. Votaram 47 senhores parlamentares, 21 nãos, 20 sims e 6 abstenções. O projeto foi rejeitado. Para declaração e, ao final, Márcio, eu já anotei o seu nome para declarar, Márcio Gualberto. Aí, Vossa Excelência usa do tempo. Pode ser? O presidente repete o resultado, que eu não ouvi bem. 21 não, 20 sims e 6 abstenções. Pode ser, Márcio? Pode ser, presidente. Pode até trocar pelo direito de resposta, uma vez que o projeto já teve o resultado. Deputado Rodrigo Amorim, para declarar, seguida, Márcio Gualberto. Para declarar também, presidente. Senhor presidente, eu, mais uma vez aqui, quero externar o meu máximo respeito ao deputado Mink. Não foi uma ou duas vezes, não. Não foi uma ou duas vezes, não. Foram inúmeras vezes que eu sempre declaro o quanto me sinto honrado em exercer este mandato, essa legislatura, ao lado de deputados icônicos para o Rio de Janeiro. Deputado Mink, deputado Luiz Paulo, deputado Alucinha, deputado Atila Nunes. Verdadeiros gigantes da política do Rio de Janeiro, e que pese a nossa divergência ideológica. Agora, eu tento levar com moderação as críticas, trazer a baila as discussões ideológicas, mas me filio as palavras do deputado Márcio Gualberto no sentido de que deputados progressistas nessa casa, a exemplo do que aconteceu hoje, insistem em tentar nos aprontar pegadinhas, apresentando projetos de lei em meio à pandemia, em meio às discussões de extrema importância para o Rio de Janeiro, sobretudo nesse momento de recuperação econômica do Rio, e nos impõe a pauta projetos como esse. Óbvio, senhor presidente, aqui não tem nenhum inocente. Evidentemente que a discussão que já foi feita nessa casa, a discussão da maconha medicinal, ela é uma discussão válida, eu diria até que necessária. Agora, é importante que nós, que temos voz, possamos, sobretudo, representando aqueles que nos confiaram, que nos elegeram, que em 2018 promoveram a maior guinada histórica da política do Brasil. E, sobretudo, em defesa da população fluminense, das famílias, o nosso papel é fundamental. É importante que a gente consiga aqui separar o joio do trigo. Não se trata de discussão de maconha medicinal, até porque, que fique claro, maconha medicinal não significa fumar um baseadinho, e sim a utilização do princípio ativo da cannabis para aplicação farmacológica em doenças graves, em doenças sérias. Eu não seria contraditório em comemorar a aprovação nessa Assembleia Legislativa e a sanção do governador de um projeto que reconhece as pessoas, o direito das pessoas com deficiência ser contrário. Logo, eu que tenho uma vida muito dedicada à saúde, procurador do município atuei na área de saúde, eu vivi o dilema de pessoas que acessam ao judiciário para terem acesso a medicamentos, eu não poderia me furtar a esse tipo de discussão, mas o que se pretende agora, se pretendeu, porque nós barramos o projeto, era reconhecer, abrindo uma brecha irreparável no meio jurídico fluminense, na atuação da Assembleia Legislativa, era reconhecer como de utilidade pública estadual uma instituição que fala também e pode até promover a discussão da utilização como fármaco do princípio ativo da maconha, mas de forma clara e objetiva, desvendada pelo deputado Carlos Macedo, que felizmente descobriu essa pegadinha no site da instituição, está ali muito claro, a instituição tem o mistério, a função, dentre outras, de promover o uso da droga no Brasil, droga é crime, não me admira de deputados progressistas que tem no seu líder maior, que ontem estava lá confraternizando com o maior ladrão que esse país já teve e que se permite fotografar do lado de traficante, de drogas, não me estranha mesmo que a deputada do PC do B enalteça a maconha, também não me estranha, não me causa nenhuma espécie. Agora, nós que temos o compromisso com a família, com a preservação de vidas, eu devo lembrar para concluir, drogas matam, as drogas exterminam famílias, as drogas nos colocam numa situação bélica que o Rio de Janeiro vive, a droga coloca em posição de perigo os nossos heróis das polícias, a droga ameaça os nossos filhos, então qualquer movimento que vise aplaudir maconheiro não terá o meu voto. Então, contra a maconha, contra a apologia à maconha, contra o crime e contra o maconheiro, o meu voto foi e sempre será não. O deputado tem que ter posição e por mais impopular nos dias de hoje que isso possa aparecer, por mais popular nos dias de hoje que isso possa aparecer, nós temos que manter a nossa posição e votar não com muito orgulho pela rejeição desse projeto que visava aplaudir aqueles que aplaudem a droga. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Márcio Gualberto, por favor. Declaração de voto, presidente. Pode ser afim. Pode ser afim. Senhor presidente, primeiramente agradeço, agradeço aos demais deputados. Eu tenho falado com insistência e tenho procurado demonstrar isso, tenho procurado ser coerente com as minhas atitudes fazendo com que as mesmas acompanhem as minhas palavras. Isso justamente é coerência. E eu combato ideias, eu não combato pessoas. Quando eu digo que o deputado Carlos Mink se tornou especialista em cavalos de Troia, é porque eu tenho estudado as peles dele. e não só as peles dele, eu tenho estudado as peles de outros. Troque-se cavalo de Troia por pegadinha e nós teremos o mesmo substrato, a mesma essência, a mesma fundamentação, o mesmo fundamento. Eu mantenho o que eu disse e digo mais, eu não me lembro de ter autorizado ninguém a querer me dizer como eu devo pensar ou o que eu devo falar. Eu não me meto na vida de ninguém. É justamente para dar o exemplo. Agora, só o que me faltava qual foi a ofensa que eu causei. estou combatendo a ideia, estou falando, olha, as ideias são pegadinhas, são cavalos de Troia, são. Falei e digo novamente, eu mantenho o que eu falei e digo, é uma pegadinha. Aliás, aliás, eu não posso respeitar a opinião, a opinião, é bom que eu reforce isso, para que fiquem no campo da ideia, eu combato ideias, não combato pessoas. Então, eu não posso respeitar a opinião de quem combate tudo aquilo que eu acredito. E qual é o problema nisso? Ninguém está obrigado a seguir o que eu acho, o que eu penso, o que eu falo. Agora, eu tenho o direito de me expressar como eu bem entender ou não. E vou fazer isso. Fui eleito dessa maneira. Agradeço o deputado Rodrigo Amorim por uma vez mais ter bom senso e ter entendido. não vou admitir. Tem tantas coisas inadmissíveis, mas tantas, que uma sessão plenária não seriam suficientes. Então, deputado Carlos Mim que me escuta nesse momento, que me escuta. O meu combate, deputado, é no que diz respeito às suas ideias, não à sua pessoa. Mas, o senhor citou o exemplo do aborto. O aborto não avançou no Brasil, não se mostrou como ele é na sua essência. Antes, teve um início. e foi um início muito bem embalado. Me lembra a historinha, a parábola do sheik árabe. O sheik árabe estava no deserto com sua comitiva, na sua tenda, e aí se aproxima um camelo e fala para o sheik árabe, sheik, será que eu poderia me abrigar na sua tenda? E durante uma semana, o sheik árabe disse para o camelo, não, não há espaço para você. Mas de tanto insistir, na semana seguinte, o camelo retorna e diz, eu posso me abrigar na sua tenda, pelo menos à noite? Eu não colocarei todo o meu corpo, colocarei só a cabeça. Se minha cabeça estiver dentro da tenda, já será suficiente para me abrigar do frio. O sheik árabe então permite que isso aconteça. na primeira noite, o camelo cumpriu com aquilo que ele tinha dito. Na segunda noite, em vez da cabeça, ele colocou também as patas. Na terceira noite, ele colocou o corpo inteiro. Na quarta noite, o sheik estava fora da tenda o camelo dentro. Tudo tem um início. Tudo tem uma permissão. Deputado Márcio, para concluir, por favor. Então, sendo assim, eu reitero o que eu disse, reafirmo o que eu falei, não me levem pelo lado da arrogância, não é, mas eu estou indignado com o que eu acabei de ouvir por ter sido citado da forma como fui e, por isso, repito, meu voto é contrário e é sim ou uma pegadinha como queiram alguns ou um cavalo de troia, como eu disse. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Rubens, bom tempo. Bem, em primeiro lugar, eu queria parabenizar a Assembleia Legislativa por ter promovido o debate. Essa daqui é uma casa que se notabiliza pela sua coragem de debater temas que são tão importantes para que a sociedade possa avançar no conjunto das suas ideias. E nós representamos é isso, um conjunto de ideias que formam a nossa sociedade. Em segundo lugar, queria parabenizar o meu líder, meu colega, uma pessoa que tem um acúmulo de vida que eu admiro e respeito, Carlos Mink, de ter exposto esse projeto, através desse projeto de lei, esse debate de uma forma tão clara, tão didática. Queria também parabenizar o relator da CCJ nesse projeto, o deputado Luiz Paulo, que coloca com toda clareza, e aí eu como médico posso falar, afinal de contas, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. ser uma realidade e a sociedade avança sempre quando a ciência vem promovendo o debate, vem promovendo o conhecimento e a sociedade vem experimentando essas mudanças. Então, a gente percebe que, há mais ou menos um ano atrás, a Anvisa aprovou medicamentos no nosso país que tinha como princípio ativo a canabidiol. Então, isso promove já uma necessidade da gente fazer uma revisão também desses princípios ativos que nós todos vamos amanhã poder necessitar e utilizar. No caso da epilepsia, já está comprovado isso. No caso da esclerose múltipla também. Então, já tem algum efeito farmacológico realmente já estabelecido pela ciência. E aí, eu quero aqui defender o meu voto e não vi nada, nenhum tipo de apologia explícita no site da Abra Cannabis, muito pelo contrário, eles promovendo cada vez mais esse debate para que seja simplesmente usado de forma medicinal e acredito que esse debate se limitou ao uso medicinal da Cannabis. Então, fica aqui meu parabéns para o Carlos Mink, parabéns para o Luiz Paulo, parabéns para todos os deputados que promoveram o debate com respeito, que é o mais importante nessa casa. E eu percebo isso, a gente tem que respeitar as posições, sendo a favor ou contra, mas sempre com muito respeito. É isso, senhor presidente. Ok, deputado da enfermeira Rejane, depois vamos para a pauta porque nós temos mais 30 minutos. Flávio Serafino pediu para declarar. Vou declarar, André. Vou encerrar às 15 horas, só para deixar claro, para depois não pedir para votar inclusão, que eu não vou fazê-lo. Deputado da enfermeira, por favor. Bem, quero declarar aqui meu voto, com todo o respeito ao parlamento, eu quero aqui reafirmar meu voto pela saúde e pela valorização de instituições que defendam a saúde. Parabéns, deputado Carlos Mink, aqui não tem pegadinha de absolutamente nada, né, e é importante que a gente utilize a nossa fala para defender e garantir aqui aqueles que nos colocam no parlamento, né? A gente aqui, como já foi falado, nós somos plurais, tem representação de vários segmentos da sociedade e o meu segmento é o segmento da área da saúde, que é defender a vida. Então, eu fico abismada com deputados que mentem para a população, aqueles que manipulam o povo através da palavra, através da narrativa, enganando o povo, né? Aqueles que foram eleitos principalmente incitando o ódio do povo, quebrando placas, né, placa da Marielle na rua, esses são aqueles que utilizam a narrativa para enganar. Aqui não se discutiu absolutamente nada, a não ser valorizar uma instituição que defende a vida, que defende o uso de uma medicação para a vida das pessoas, para várias, né, várias doenças. E, infelizmente, né, a gente tem que se debater e discutir propostas que são propostas para a vida. Como foi falado aqui, né, se fosse uma medicação para cloroquina, talvez estivessem, todos votando favoráveis, né, e é importante a gente falar que ontem, né, o Mandetta informou, né, na CPI, que o governo queria burlar, né, modificar a bula da medicação cloroquina. isso sim é enganar o povo, isso sim é mostrar, né, que quem está aqui está com outras propostas que não a defesa da vida. Para estar aqui no parlamento, deputado Mink, por isso que eu quis defender, né, e reafirmar meu voto, porque para estar aqui no parlamento não pode ser experimento de um mandato só, não. Vossa Excelência tem vários mandatos, eu tenho três mandatos aqui nesse parlamento, e aqueles que voltam é aqueles que realmente defendem o povo, estão aqui claramente mostrando o lado certo, né, da saúde, o lado certo do povo, o lado certo da defesa das prerrogativas da população. Então, parabéns, Carlos Mink, aqui não não teve pegadinha de absolutamente nada, aqui teve a defesa, né, de uma instituição que está aí para defender uma medicação que faz falta aquelas famílias que precisam. Obrigado, presidente. Deputado Flávio Serafini, por favor. Senhor presidente, serei breve, quero elogiar a iniciativa do deputado Carlos Mink de trazer para essa casa o reconhecimento da associação Abra Cannabis como instituição de utilidade pública, porque, na verdade, esse é o papel que a Abra Cannabis cumpre quando trabalha para que mais e mais pessoas e famílias com pessoas com doenças graves na família, como esclerose múltipla, epilepsia, diferentes síndromes raras, que não conseguem, muitas vezes, aliviar a dor ou sintomas desse processo de adoecimento tem no Cannabidiol um único caminho para enfrentar essas situações. Em audiência pública que a gente realizou aqui na audiência, aqui na Assembleia Legislativa, há dois anos atrás, o depoimento de muitas famílias, inclusive organizadas na Associação Abra Cannabis, era uma coisa muito impressionante. Eu me lembro do caso de uma menina que tinha por dia mais de 200 convulsões, o que só conseguiu reduzir a partir do uso do Cannabidiol. E quem faz hoje no Brasil a política de ampliar o acesso ao Cannabidiol são associações com a Abra Cannabis. Então, evidentemente, quando ela trata sobre o acesso ao Cannabidiol, ela se depara com a questão do uso ou não da Cannabis e ela se posicionou, além de trabalhar pelo acesso das famílias ao Cannabidiol, ela se posicionou enquanto instituição também favorável ao debate sobre o uso recreativo da maconha. Não é uma instituição que promova o uso da maconha. É mentira dos deputados que falaram isso. Ela promove o debate sobre o uso da Cannabis, tanto no seu uso medicinal quanto no seu uso recreativo. Agora, misturar isso com estímulo ao uso é mentira. É mentira. A gente aqui nessa casa várias vezes tem se deparado, por exemplo, com projetos sobre a questão de tributação sobre o álcool, de regulamentação sobre propaganda. Pouco tempo atrás, a própria deputada Alcinha fez um projeto de lei que restringia a propaganda de álcool em determinados eventos. Isso são debates que fazem parte. Você ser contra a propaganda ou a favor da propaganda é muito mais relacionado a você estimular ou não estimular o uso do que você ter um posicionamento institucional favorável ou ao contrário. Então, esses deputados distorcem o debate porque precisam disso para criar conflitos e fazer acusações como pegadinha, cavalo de Troia. O projeto de resolução era muito claro quando ele falava da associação Abra Cannabis. Daí, eu concluo sugerindo aos deputados que acharam que o projeto trazia uma pegadinha que peçam para as suas assessorias fazerem uma leitura da pauta diária sugerindo voto e lendo os projetos porque aí para de ver chifre em cabeça de cavalo e acusar os deputados que fazem projetos que são muito transparentes de estar querendo impor pegadinha o cavalo de Troia. O projeto era claro, é para considerar como de utilidade pública a associação Abra Cannabis que traz no seu nome a palavra cannabis. Então, é normal, é um projeto normal, não tem nada de pegadinha, nada de manipulação o que eu acho que acontece é que algumas assessorias têm que buscar fazer esse trabalho de pesquisar sobre o projeto que está em tramitação para não acabar fazendo acusações infundadas sobre os deputados que simplesmente estão levando à frente as pautas que acreditam. E eu não tenho dúvida que lutar pelo acesso ao cannabidiol é algo muito importante para muitas famílias do Brasil de pessoas com síndromes raras, com doenças autoimunes ou com diferentes tipos de deficiência que o cannabidiol ajuda a aliviar o sofrimento e a diminuir os sintomas. Deputado Valdeque Carneiro, por favor. Obrigado, presidente. Eu quero declarar com brevidade dizer que o projeto de lei apresentado pelo deputado Carlos Mink, aliás, repito, um dos mais importantes deputados da história do Parlamento Fluminense, é de novo, mais uma vez, um projeto muito claro, tem muita nitidez. É um projeto que pretendia conferir o título de utilidade pública a uma associação, a da Cannabis, que de fato trabalha para promover o debate público sobre o uso da maconha, tanto na sua dimensão medicinal quanto na sua dimensão recreativa. Mas não faz a promoção, não faz a apologia do uso. Então, é muito importante primeiro demarcar essa diferença, demarcar a clareza com o que o projeto se apresenta. Além disso, deputado André Siliano, o projeto tem pelo menos quatro dimensões. Tem uma dimensão científica, assistencial, sanitária, e parece também importante destacar todas elas. A dimensão sanitária tem a ver com o fato de que essa entidade lida com pacientes, com síndromes raras, com epilepsia, com esclerose múltipla, e atua no sentido de favorecer o tratamento de saúde desses pacientes. Tem a dimensão jurídica também, que eu não mencionei, mas quero mencionar é a quarta. E por que a dimensão jurídica? Porque essa associação atua no sentido de garantir a judicialização das demandas desses pacientes para terem acesso a medicamentos, para terem acesso a tratamentos. Tem a dimensão assistencial e a terceira, porque ela beneficia, atua, junto a pacientes hipossuficientes economicamente, ou seja, que dependem de uma assistência social especializada nesse caso, tanto do ponto de vista sanitário quanto do ponto de vista judicial. E por último, a dimensão científica. É uma entidade que tem promovido, tem estimulado, tem até induzido que entidades científicas de alto nível, André, eu posso citar o FRJ, posso citar o Instituto Vital Brasil, posso citar a Fiocruz, que tem desenvolvido estudos e pesquisas a partir da interlocução ou das provocações feitas pela aba canábis. Por isso, eu acho, André, e aí concluo, que a tal emenda 3, que foi rejeitada, ela fala de danos à saúde, pobreza, risco de morte. Ora, esses efeitos, o governo Bolsonaro promove. Morte, danos à saúde, pobreza. Então, se a gente for por esse caminho, tínhamos que nos fixar, isto sim, do conteúdo original do projeto do deputado Carlos Bink, por isso que dei meu voto favoravelmente ao projeto de maneira consciente e faria de novo tantas vezes quanto ele fosse apresentado no parlamento. Não haveram mais quem queira declarar o voto, eu anuncio em regime de urgência, em votação, em discussão, única projeto de lei em 495-19 de autoridade do deputado Rodrigo Amorim. A gente foi aberto o som, Sérgio, a gente foi sob a prioridade na apuração de crimes considerados hediondos, em especial contra crianças e adolescentes na forma desta lei da outras providências. Parecer da comissão de concessão pela constitucionalidade com emendas concluídas por substitutivo de assunto da criança e do adolescente e do idoso favorável com o substitutivo da CCJ. Segurança pública e assunto de polícia favorável. Relator deputado Márcio Pacheco, Rosane Félix e Marta Rocha. Dependendo de pareceres das comissões de concessão, justiça, de assunto da criança e do adolescente e do idoso, segurança pública e assunto de polícia às emendas de plenário. Para emitir pareceres sobre as emendas de plenário, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o parecer é favorável à emenda 10 pela prejudicabilidade da emenda 1 da emenda 4 pela emenda 4 da CCJ pela prejudicabilidade das emendas 2, 3, 4, 5 e 6 pela emenda 2 da CCJ contrário às demais emendas concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação. Pela comissão de segurança pública e ação de polícia deputado Carlos Augusto. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos pela... Perdão, deputada Rosane Félix. Acompanhe o parecer da CCJ, senhor presidente. Os pareceres emitidos em votação substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça conforme a final de redação que a presidência defere. Se os que aprovam permaneçam como estão aprovado, vai autógrafo. Nada mais a tratar na segunda... Presidente. Presidência, antes de encerrar, deputado Bebeto. Iria pedir com a autoria desse projeto de 1495 com o Rodrigo Amorim. Falei com ele e disse que sim. Ok. Presidente, tem uma questão pela ordem. Rapidamente. na ordem do deputado do Carlos Domingos. Eu não me inscrevi para debater, porque eu já tinha apresentado, mas eu queria agradecer todas as pessoas que reconheceram o mérito do projeto, as palavras do Marcio Pacheco, as considerações do Valdeck, do Rubens Bontempo. E eu quero dizer que as pessoas que votarem contra fiquem tranquilas, porque sei que, no fundo, me amam e eu não vou retaliar de forma alguma, vou continuar com o mesmo comportamento. Minquinho, Paz e Amor. Está encerrada a segunda sessão. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão ordinária do dia 5 de maio. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 95ª sessão extraordinária, que iniciada às 13h41min, e encerrou-se às 14h43min. Lida aí a aprovada a ata, passa-se a sessão ordinária do dia 5 de maio. Anuncio. Presidente, só por favor, pedir para colocar o meu nome na ordem do expediente final, por favor. E rapidamente aqui parabenizar o deputado Rodrigo Amorim pelo projeto aprovado agora. Obrigada, presidente. Anuncio. Em regime de urgência em discussão, única projeto de lei 3825 de 2021, de autoria dos deputados Max, Lemos e André Siciliano, que institui o programa Titula Rio e da Outras Providências, dependendo de pareceres das comissões de conheção, justiça, de política urbana, habitação e assuntos fundiários, de agricultura, pecuária, política rural, agrária e pesqueira, de assuntos municipais e desenvolvimento regional. Questão de ordem, presidente. Deixa... Deputado Max, antes de eu colher os pareceres, eu recebi de mais de um deputado pedido para audiência pública. Como ele recebeu 18 emendas até o momento, acho que vai ser natural que a gente possa realizar uma audiência pública. Ok? Presidente, hoje na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, eu conversei com a deputada Mônica e surgiu uma sugestão do deputado Luiz Paulo muito interessante. Haja visto que nós temos necessidade de aprovar esse projeto por toda a movimentação e titulação que está sendo feita e, além de marcar a posição com esse programa, é muito importante. chegamos à conclusão, eu e a deputada Mônica, que nós podemos fazer uma reunião, analisar as emendas na segunda-feira e preparar, então, as alterações que tiver de comum acordo. E, depois da votação do projeto, podemos fazer a audiência pública e ampliar o debate sobre esse tema tão importante. Deputada Mônica... Presidente, questão de ordem, por favor. Não, termina, por favor, Marcos. Então, essa seria a sugestão. Nós vamos fazer uma reunião na segunda-feira, às 13 horas, sugerida pela deputada Mônica. Nós analisamos as emendas juntos, vamos receber um ou dois convidados que ela tem interesse de colocar para debater esse tema de forma rápida e não atrasaria, porque uma audiência pública que ia demandar mais tempo e aí nós poderíamos atrasar a possibilidade de aprovar esse projeto em tempo hábil para todas as discussões de titulação que estão sendo feitas, não só aqui, como a nível nacional. Essa é a minha colocação. Questão de ordem, presidente. Vamos ouvir as deputadas Mônica e depois... Mônica e depois... Marta e Zéida. Zéida também. Olha só, olha só, por gentileza, eu vou colher os pareceres. Se todo mundo quiser discutir o projeto, que seja na hora da discussão do projeto, por favor. Não vai uma questão de ordem, porque já tem seis escritos para questão de ordem, aí a questão de ordem é uma questão, as outras ficam prejudicadas. Por favor. Então, eu vou escrever todo mundo para discutir o projeto e depois eu vou tomar a decisão. Se a gente não chegar a um bom tema, a gente faz a audiência pública, a gente ganha menos, perde um dia e ganha mais um dia. Mas se todos querem discutir a mesma questão de ordem, eu vou dar para o prejudicado e anoto para discutir no momento da discussão do projeto, ok? Deputada Mônica, por favor. Presidente, eu não quero discutir o projeto, eu quero uma questão de ordem no sentido de solicitar que a comissão de trabalho deparecer no projeto e corroborar a fala do deputado Max, mas eu recebi também diversas solicitações pós reunião da CCJ, de pessoas que acompanharam a CCJ, afetas ao tema, de que a gente garantisse a audiência pública. Então, eu só queria, com a minha questão de ordem, colocar esse ponto e avocar o parecer da comissão de trabalho. Presidente, você defende a vossa excelência. Deputada Marta, por favor. Presidente, é óbvio que eu tenho noção que o interesse do autor é um interesse lícito, eu não tenho a menor dúvida disso, da boa intenção do projeto. entretanto, o projeto, ele toma como base uma portaria do Ministério da Agricultura que foi publicada em dezembro de 2020 e há uma manifestação expressa por parte do Ministério Público Federal que atua na área da reforma agrária do meio ambiente e essa manifestação há todo o tempo fala da preocupação que o Ministério Público Federal tem com esta portaria e o projeto do deputado Marta. Tirando o artigo 2º, um parágrafo do artigo 2º, ele é a cópia da portaria. E o Ministério Público Federal é claro, ele diz que é uma transferência por parte do executivo federal para o municipal na condução da distribuição das terras deixando para trás a responsabilidade da reforma agrária e muitas vezes segundo o Ministério Público Federal possibilitando que essas áreas sejam concedidas a pessoas que atuam na grilagem. Então, qualquer que seja a decisão que a presidência vá tomar no sentido do encaminhamento dessa matéria, o meu desejo aqui é que o Ministério Público Federal esteja presente para que possa nos dar a sua opinião sobre a oportunidade ou não desse projeto de lei. Então, seja por audiência pública ou seja por reunião, a minha manifestação é a necessidade da presença do Ministério Público Federal. Obrigada por ter. Presidente, uma questão de ordem. Presidente, deixa eu dar um encaminhamento aqui. Eu pedi também. Leitano quer falar, Valdeque, mas como eu disse, questão de ordem, uma questão de ordem prejudica as demais questões. Eu vou dar um encaminhado, vou caminhar para o Max para a gente fazer, transfere essa reunião, que aí seria uma reunião, faz uma audiência pública, convida todos os interessados, inclusive o Ministério Público, e ele vai estar na pauta durante a semana. Então, Vossa Excelência, aproveita essa agenda de segunda-feira, por favor. Pode ser, deputado Max? Pode, pode sim, presidente. Se mudou após a CCJ, tivemos novas informações, não há problema nenhum. Vamos combinar a audiência pública, vamos ouvir a todos para que o projeto fique completo. A gente se fala, Max, depois da sessão plenária, presidente. Ok. Parabéns. Ok, Izeida? Ok. Ok, Valdeque? Sem prejuízo de vocês discutirem a matéria no momento que eu vou estar em discussão, por favor. Vou contemplado com o seu encaminhamento, presidente. Ok. Então, pela Comissão de Constituição do Justiça, deputado Márcio Pacheco, aparecer pela constitucionalidade com a emenda, senhor presidente. Pela Comissão de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários, deputada Zeidan. Oi. Voto favorável, presidente, acompanhando o voto da CCJ. Pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Política Rural, Agrária e Pesquina, deputado Valdo Seaza. Deputado Valdo Seaza. A presidência convida o deputado Luiz Paulo para emitir parecer. Senhor presidente, abstraindo-se do que colocou a deputada Marta Rocha, do que diz respeito ao decreto federal e a oportunidade de transferência das responsabilidades para as bases municipais e a União se eximindo da responsabilidade da reforma agrária, abstraindo-se desse fato que é absolutamente relevante, mas também verificando, senhor presidente, que uma das bandeiras nossas tem sido a titulação da terra, que seja urbana ou agrária, até porque é necessário que muitas vezes comunidades que habitam em determinadas regiões há muitos e muitos anos não têm o título da terra, mas têm somente a posse material do imóvel, mas nenhum imóvel, a área construída, também está titulada, eu sou absolutamente favorável a avançar nesses aspectos da matéria. Há-se imposto, não tem audiência pública, vai-se abrir a discussão, sugestão da deputada Marta Rocha vai ser acatada de convidar o Ministério Público Federal do Meio Ambiente, então há-se imposto no mérito para o prosseguimento da matéria e estou votando favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo, deputado Carlos Macedo, deputado Eurico Júnior, deputado Eurico Júnior, deputado Pedro Ricardo, deputada Zeydan, voto favorável, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella, deputado Márcio Canella, deputado Rodrigo Amorim, perdão, deputado Rodrigo Bacelar, deputado Rodrigo Bacelar, deputado Márcio Pacheco, favorável, presidente. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco, Presidente, presidente de projeto é extremamente importante, meritório, carece de debate, que abrange um dos temas mais sensíveis do Brasil, um país que representa, enfim, um país franco desenvolvimento, apesar dos desafios, mas é importante marcar que a gente também tem historicamente muitos conflitos fundiários, majoritariamente violentos em virtude de uma extrema concentração de terras e da força da especulação imobiliária. Por certo, não se trata só do acesso à propriedade, mas, sobretudo, da efetivação do direito ao trabalho. Por isso, avocamos esse parecer, considerando a terra e moradia como meio de produção, de reprodução social. Por essa razão, é necessário que seja garantida a participação popular na discussão do presente projeto, no processo de regulamentação do programa pelo Instituto de Terras do Estado do Rio de Janeiro, órgão importantíssimo nesse sentido. Assim, é fundamental a realização de uma audiência pública para a discussão do projeto e a efetivação do acompanhamento por parte da sociedade na regulamentação do programa, garantida a participação não só de movimentos sociais, de instituições que são afetas ao tema, que possuem grande acúmulo técnico e jurídico, capaz de adequar o programa aos interesses da sociedade, como o núcleo de terras da defensoria pública, por exemplo. Assim, com o objetivo de aprimorar o projeto, proponho que sejam apresentadas emendas, eu não vou lê-las todas aqui pelo tempo, mas, meu parecer a partir da comissão de trabalho é favorável com emendas. Questão de ordem, presidente, só para pedir parecer para a comissão de direitos humanos, eu não entendo... Eu quero pedir de vossa excelência, deputada. Obrigada, o parecer é favorável e acompanha a comissão do trabalho. Pareceres emitidos em discussão. Está vendo o que que era discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu 18 emendas e, após audiência de segunda, ele estará na pauta de quarta próxima. Anuncio, em regime de urgência e discussão, o único projeto de lei 4054 de 2021, de autoria do deputado Sérgio Fernandes, que dispõe sobre o estímulo ao empreendedorismo feminino no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de defesa do direito da mulher, de educação, ciência e tecnologia, de economia e indústria e comércio e de orçamento, finanças e fiscalização financeira e controle. Para emitir pareceres pela comissão de Constituição e Justiça, o deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o deputado Márcio Pacheco teve que se retirar e me delegou o relato do projeto. Pode ser, senhor presidente? Por favor. O PL 4054 de 21 dispõe sobre o estímulo ao empreendedorismo feminino no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer da CCJ é pela constitucionalidade com uma única emenda, que é a emenda supressiva ao disposto no artigo 5º do presente projeto. É o parecer, senhor presidente. pela comissão de defesa dos direitos da mulher, deputada enfermeira Regiane. Presidente, primeiro, parabenizar o deputado Sérgio Fernandes pela apresentação do PL. É um PL com o objetivo de promover essa consolidação do empreendedorismo feito por mulheres. O parecer é favorável com emendas. pela comissão de educação, deputado Flávio Serafini. Presidente, em primeiro lugar, parabenizar o deputado Sérgio Fernandes pela preocupação específica com a questão do estímulo à formação para o trabalho, ao enfrentamento do desemprego entre as mulheres. A gente sabe que o desemprego afeta desigualmente a nossa sociedade, muitas vezes atingindo primeiramente as mulheres do que os homens e é, portanto, fundamental ter políticas específicas. A gente fez uma avaliação cuidadosa do projeto, acha que ele tem méritos, mas acha que ele trabalha com uma ideia que, conceitualmente, a gente tem divergido no campo educacional, que é a ideia de empreendedorismo. Então, a gente fez algumas emendas no sentido de tentar trabalhar a essência do projeto, que é esse estímulo à qualificação, esse estímulo à geração de trabalho, à preparação das mulheres para o mundo do trabalho de uma forma diferenciada, mas buscando ajustar essa questão conceitual. Então, o nosso parecer é favorável com emendas. pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdé Carneiro. Senhor presidente, na linha idêntica às comissões que me antecederam, quero ressaltar a importância dessa iniciativa do deputado Sérgio Fernandes, as preocupações que motivam o projeto com a inserção das mulheres de forma mais qualificada, mais preparada no mundo do trabalho, nesse contexto de desemprego. É um projeto ainda maior, sobretudo, André, nós sabemos que as famílias monoparentais são, na sua grande maioria, são chefiadas por mulheres, é muito importante, portanto, garantir, deputada Mônica, deputada Rejane, meios mais qualificados, precisos, adequados, para garantir, para assegurar a inserção das mulheres no ambiente de trabalho. O projeto é meritório, independente das emendas que eu já apresentei em plenário, o parecer no mérito é favorável. Pela comissão de economia, deputado Valdé Carneiro. A comissão de economia vai acompanhar o parecer da comissão de ciência e tecnologia. e o douto da douta comissão de ciência e tecnologia. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Márcio Pacheco, não está. Deputado Eleomar, com ele. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, presidente. Só lembrar que nós já estamos acima do horário. É bem rápido. Ok. Primeiramente, agradecer a todos os deputados que apresentaram emendas. Eu tenho certeza que essas emendas vão aprimorar e muito o projeto. E o intuito foi justamente nesse momento de pandemia, onde muitas famílias perderam, muitos chefes de família perderam seu emprego. A gente tem visto as mulheres empreendendo e é necessária a discussão de uma política pública para dar um suporte para essas mulheres, uma política pública que passe pela sua capacitação profissional, por linhas de crédito. E essa discussão sendo feita aqui na LERJ, eu acho que vai engrandecer muito e vai permitir que a gente avance nesse tema. A gente discute muito a violência doméstica, a violência contra a mulher, mas é importante a gente enaltecer política pública para essas mulheres empreendedoras verdadeiras chefes de família e que estão conduzindo o desenvolvimento econômico do nosso Estado com muita coragem, porque vai ser através das mulheres, eu tenho certeza disso, que o nosso Estado vai crescer, porque esse empreendedorismo possui uma garra, um carinho, um amor muito especial. Então, eu trouxe esse projeto, abro a coautoria a todos os deputados e queria fazer um apelo à vossa excelência, presidente, para que o projeto voltasse na pauta na semana que vem. Muito obrigado. Ok, em discussão, não havendo o que queira discutir, a presidente proposta recebeu 19 emendas e retorna às comissões. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação de nada, em primeira discussão, projeto de lei 27 e 34 de 20, na autoria da deputada Marta Rocha, declara patrimônio histórico e cultural imaterial do Estado do Rio de Janeiro à cultura das rodas de samba e das outras providências. Aparecer da comissão de concessão pela juridicidade, relatou o deputado Luiz Paulo, dependendo de pareceres das comissões de cultura, turismo e orçamento. Permite parecer pela comissão de cultura, deputado Eleomar Coelho. Sr. Presidente, eu quero inicialmente parabenizar a deputada Marta Rocha exatamente por ter apresentado esse projeto. Olha, eu sou frequentador de rodas de samba e as pessoas não têm noção da importância na vida do carioca, principalmente aqueles que moram no subúrbio, o significado da rodas de samba exatamente nas suas vidas. Eu acho que roda de samba é momento de felicidade proporcionado num determinado espaço que reúne músicos, compositores, cantores e ainda tem aqueles que ficam em torno daquela mesa maravilhosa de músicos que são exatamente as pessoas cantando as músicas que estão levadas. Olha, é alegria total e felicidade são momentos que acontecem nas rodas de samba realizadas no subúrbio carioca. É isso daí. Existia um jornalista, Roberto Moura, que hoje já encontra-se na pátria espiritual, ele fez um livro que no princípio era roda, é um estudo sobre samba, partido alta e outros pagodes. Neste livro tem lá umas duas ou três páginas que é exatamente uma entrevista feita comigo como apreciador e usuário voluntário e se sentindo gratificado pela existência das rodas de samba. Então, o meu voto é favorável. Deputado Eleomar, como diz o poeta, não posso ficar, eu juro que não, não posso ficar, eu tenho razão. Já fui batizado na roda de bamba, o samba é a corda, eu sou a caçamba. Tá certo, é isso aí, estamos juntos e misturados. Aê! Pela comissão de turismo, deputada Alana Passo. Deputada Alana Passo, deputada Adriana Baltazar. Está sem som, Adriana. Vou dar uma agora de presidente André Siciliano. Eu sou do samba, sou natural aqui do Rio de Janeiro. Então, como que a gente pode dar um parecer contrário a essa? Até me parabenizo aqui a minha colega, deputada Marta Rocha. Se eu estivesse na casa em 2020, eu ia pedir até coautoria desse projeto. Então, o meu parecer é favorável, presidente. Ok, pela comissão de orçamento, deputado Eleomar Coelho. Sem som, Eleomar. Favorável, presidente, mais uma vez. Vai ganhar um play-lista domingo, hein, Eleomar. Apareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu seis emendas e retorna às comissões. Nada mais a tratar na ordem do dia, mesmo está encerrado. passam-se o expediente final. Primeiro orador escrito, deputado Luiz Paulo, e eu quero pedir à deputada Marta Rocha que possa conduzir o expediente final até as 16. E o segundo sou eu. Depois Luiz Paulo sou eu. Então vamos lá. Então escrito Luiz Paulo. Sou eu, né? Eleomar, Valdeque, Flávio Serafini quer falar, Flávio? Quero sim, presidente. Mas vai falar no expediente final? Isso. Então vamos lá. Luiz Paulo, Adriana, Eleomar, Valdeque, Flávio Serafini. Ok, Marta? Perfeito. Adriana, Eleomar, Valdeque e Flávio. Um beijo a todas e a todos. Temos futebol mais tarde, hein? Boa tarde, presidente. Boa tarde, muito bom. Parabéns, Marta. A resenha depois. Pelo que não podemos ter a roda de samba, hein, Olheoma? Viu, Marta? Parabéns, Marta, pelo projeto. Beijo. Já vou pedir com a autoria adiantada, tá? Parabéns, Marta. Gostei. Quero também, hein, Marta? Só fazer uma observação, presidente. A minha caminhada pela cidade do Rio de Janeiro me fez conhecer um pouco mais de perto, né? O quanto a cultura no Rio de Janeiro contribui para o desenvolvimento e para a construção de uma vida cidadã. E conhecendo mais de perto as rodas de samba, não podia deixar de apresentar esse projeto. Obrigada, presidente. Parabéns. Parabéns, Marta. Até amanhã. Até amanhã. Iniciado o expediente final, eu gostaria só de pedir a todos os nossos deputados que a gente fosse bem rigoroso no horário para que todos possam falar. Então, o primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência tem dez minutos para a sua manifestação. Boa tarde a todas e todos. Eu, mais uma vez, deputada, presidente... Travou! Travou! O som travado. Vocês estão me ouvindo? Deputada Egalmar, seu som está aberto. Se puder fechar, por favor, deputado Valdeck também. Eu abri para dizer que estava travado. Está bom, está ótimo. Eu abri para dizer que não estava. Senhora presidente, deputada Marta Rocha, senhoras deputadas, senhores deputados presentes. Vossa Excelência, deputada Marta Rocha, fechou a pauta de hoje com o patrimônio material da Roda de Samba e a importância da cultura no nosso processo de preservação da nossa identidade e do expressar das emoções da população fluminense. Eu queria, mais uma vez, trazer aqui e fazer as minhas homenagens ao artista Paulo Gustavo. porque eu sou um admirador de quem consegue, nos momentos mais duros e difíceis, fazer, manter a alegria, o riso, o descontrair daqueles que estão vivendo as amarguras do cotidiano. deputado Heliomar Coelho, há de lembrar, como nós já fomos donos desse prazer de diversos artistas que se intitulavam comediantes, mas, na verdade, grandes artistas, como Chico Anísio, como Costinha. E o Paulo Gustavo, ele se inseriu nesses grandes nomes que conseguiram fazer do polo de resistência a tudo que está acontecendo, uma aliança com o riso, com a descontração, com a alegria, com a análise crítica, com a sociabilidade. Então, o povo brasileiro hoje, e não só o povo fluminense, chora com justo motivo a morte do Paulo Gustavo. Mas ele foi vítima da Covid-19 com apenas 42 anos. Essa mazela se abate de forma intensa sobre o nosso país e sobre o nosso Estado, já tendo vitimado, levado a óbito, mais de 400 mil pessoas. Inclusive, deputado Valdeque Carneiro, produzindo algo no Brasil e no nosso Estado do Rio de Janeiro que eu jamais tinha visto. O número de óbitos ser maior que o número de nascimentos, os óbitos serem maiores que a natividade. É algo que eu jamais tinha visto e está acontecendo também aqui no Estado do Rio de Janeiro. Então, na hora que eu rendo as minhas homenagens, eu também queria fazer aqui no Estado do Rio de Janeiro, deputado Leão Mato Leão, uma análise crítica. Eu jamais opino sobre as nomeações do Poder Executivo, da competência do governador. Eu não opino sobre nomes, escolhas, é dizer que o nosso dever é fiscalizar. Mas queria aqui registrar para mim a presidente e deputada Marta Rocha, que é presidente da Comissão de Saúde, independente do nome que entra. Este é o quinto secretário de Saúde, o quinto deputado da Marta Rocha. Isto quer dizer que, considerando o dia primeiro de maio, que em 28 meses de governo, nós tivemos um secretário de Saúde a cada cinco meses e 15 dias, deputado Eramar Coelho. Como se fosse possível haver continuidade da política pública de saúde em plena pandemia do Covid-19, essa mesma pandemia que nos levou o Paulo Augusto, como é que pode ter um secretário a cada cinco meses e 15 dias. Não tem política pública de saúde que vá funcionar, porque é uma descontinuidade perene. E eu considero, por mais que capaz que seja um gestor, deputado, deputada Adriana Baltazar, por mais capacitado que seja um gestor, para ele dominar plenamente a sua pasta, ele precisaria de, no mínimo, uns seis meses. Principalmente uma pasta da complexidade da saúde. Antes de completar esse tempo, na média, ele já saiu cinco meses e meio. É absolutamente inacreditável. Inacreditável. Parece até que o Estado do Rio de Janeiro está seguindo o modelo federal, que nos mesmos 28 meses já teve quatro ministros da saúde. Quatro ministros da saúde. O que dá uma média de sete meses e meio por cada ministro. E volto a dizer, tudo em período, deputado Adriana Baltazar, de pandemia. não há gestão para isso? Não pode haver. Não pode haver. Aí trago aqui para a área fazendária. Secretaria de Fazenda é uma das espinhas dorsais da governabilidade. Porque lá reside a questão da arrecadação dos tributos. e o regime de recuperação fiscal que se respalda na crise fiscal de despesa e receita. Mas nós já verificamos aqui que a nossa grande crise não é só reduzir despesa, é principalmente aumentar receita. E aí já vamos agora, independente da qualidade técnica de cada secretário, para o terceiro secretário. Não estou discutindo nomes, estou discutindo quebra de continuidade, o que dá uma média, uma média de nove meses e nove dias, tendo como data base primeiro de maio, cada secretário. e além do mais, fazer uma mudança às vésperas das discussões do regime de recuperação fiscal. É como se fosse começar da estaca zero. Por isso, tenho defendido há muitos anos, deputada Adriana Baltazar, e vou fazer aqui, deputada Marta Rocha, vou concluir, a defesa que já fiz no governo passado. Eu começo a ser absolutamente favorável que nós tenhamos uma secretaria de receita formada única e exclusivamente por técnicos concursados, técnicos concursados no serviço público, profundamente conhecedores do que é o fisco. E essa secretaria de receita receberia ou de uma secretaria de fazenda, ou do próprio governador, ou de quem quer que fosse, as metas a serem cumpridas, metas de arrecadação. E se não se cumprisse, parabéns, se não cumprisse, troca o gestor entre os quadros concursados. Porque se não, a gente não vai em lugar nenhum, deputado Eleonar Coelho. Não é questão de só qualificação. Ah, saiu um secretário ótimo, como era um bom secretário, o secretário Guilherme Mercez. Vai entrar um outro, o secretário Nelson, muito qualificado. A questão não é essa, é a questão da continuidade que deixa de existir. deputada Marta Rocha já me olhou sério, é sinal que o meu tempo acabou, então eu encerro aqui agradecendo. Jamais o olhar segue para a vossa excelência. Deputada Adriana Baltazar, vossa excelência tem dez minutos. Deputada Marta Rocha, é um prazer ter vossa excelência conduzindo aqui nosso expediente final. Quero dizer que eu adorei encerrar os trabalhos de hoje com o seu projeto. Repito aqui, se eu estivesse na casa, gostaria de pedir coautoria. Apesar de eu não ter muito protótipo de samba, deputada, selora, branca, etc. Eu adoro um samba, eu gosto muito, eu frequento. Então, num dia tão triste, a gente aí com tantas mortes, sobretudo, em especial, a morte do humorista, do ator Paulo Gustavo, me deixou muito abalada. Então, de certa forma, esse projeto tem encerrado o expediente final nesse clima mais alegre, pensando no samba, me deixou mais animada. Eu vou ser bem breve aqui, hoje, na verdade, estou fazendo uma convocação aqui no expediente final, porque eu estou elaborando, estou montando no meu gabinete um curso de formação online para jovens a partir de 18 anos, mas aberto ao público em geral, afinal de contas, isso também o que é ser jovem hoje em dia, se os 50 são os novos 30, o céu é o limite para essa denominação de jovem. Então, é um curso de formação online sobre ferramentas de controle social. Na verdade, é um curso baseado num projeto que já existe de um colega meu de partido, do Bruno Santos, Bruno Souza, de Florianópolis, chamado Você Fiscal, com o intuito de promover a fiscalização pelos cidadãos. Se tem uma coisa que a nossa Constituição de 1988, nossa Constituição de 1988, tem de bom é ter promovido essa maior participação dos cidadãos no controle social. Então, por isso, ela é até chamada de Constituição cidadã. Então, esse curso, ele vai ensinar, ele vai promover as ferramentas possíveis de se fazer esse controle. Eu venho de um movimento social, organizado pela sociedade civil. Então, eu acredito piamente que é através desse fiscalizar, desse olhar atento da população, é que a gente vai realmente conseguir virar a página, evitar corrupção e realmente se desenvolver economicamente, socialmente, é só com a participação cidadã mesmo. Então, o curso vai ser inteiramente online, são vários módulos, eu já conto com apoio de órgãos muito importantes, até apoios que na sua maioria foram feitos muito espontaneamente, com pouca divulgação, eu já fui procurada por esses órgãos, até agradeço muito também ao deputado Luiz Paulo, com quem, aliás, eu concordo plenamente com o que falou aqui anteriormente. Então, temos aqui colaboradores como a CGE, a Controladoria Geral do Estado, TCE, Conselho Regional de Contabilidade e o Observatório Social. Então, amanhã, no meu Instagram, Adriana Baltazar, vai ter uma live às 19 horas com o idealizador desse projeto, o Bruno Souza, para a gente especificar melhor as matérias, os assuntos que serão abordados. então, eu convido a todos que estão aqui assistindo pela TV Alerj, pelo YouTube, para participarem, para recomendarem para quem vocês considerarem que possam se interessar pelo projeto. Vão ter palestrantes muito interessantes como o José Eduardo Romão, ex-CGU, o advogado Marcelo Trindade, Rafael Velasco, enfim. Então, é isso, presidente, são essas as minhas palavras, na verdade, é um convite e agradeço pela oportunidade. Muito obrigada. Agradecendo a deputada Adriana Baltazar, próximo orador escrito é o deputado Eleomar Coelho, vossa excelência tem 10 minutos. Senhora presidente dos trabalhos deste expediente final da sessão do dia de hoje, nobre deputada Marta Rocha. Senhoras deputadas presentes, Adriana Baltazar, senhores deputados presentes, deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, deputado Valder Carneiro, companheiros que nos assistem pela TV Alegre, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Bom, realmente, tem uma coisa acontecendo nas nossas vidas, que eu não sei se todo mundo tem se dado conta ou se dão conta disto. quando você acorda e abre o seu celular, geralmente tem notícias tristes. É inadmissível e a notícia triste é exatamente o óbito, mais um óbito registrado por conta da existência dessa desgraça pandêmica. Essa que é a verdade. é um negócio inconcebível. As artes, a cultura têm perdido inúmeros valores fazedores de cultura exatamente por conta dessa Covid. Ontem, por exemplo, fez um ano da morte do grande compositor, do grande escritor Aldir Blanc. Aldir Blanc, inclusive, quando eu tive a oportunidade de conviver junto com as mesmas pessoas, o mesmo grupo, frequentador do bar da Dona Maria na Tijuca, na Buda, e que realmente é uma coisa lamentável, nós não podemos entender. Aliás, o que acontece é o seguinte, nós não podemos de forma alguma esquecer e deixar de ficar indignado com o que está acontecendo. De qualquer forma, eu, pelo menos, em relação àquilo que foi a ida, sem avisar para a gente de surpresa do nosso amigo, companheiro Aldir Blanc, eu, pelo menos, fiz até um poema. E eu vou falar agora. meu adeus, acordo sereno, tranquilo e ouço cantares. Leveza da alma acompanhada doces sonhos, embalados na beleza de um coral, composto pelo trinar dos pássaros. da vida. Uma mudança no compasso e na consonância, um adagio num ritmo de repouso, um pressentimento me assalta. Alguém partiu lá de longe, trinados de lamento, fazem o contraponto vocal. anunciam que Aldir Blanc agora faz o caminho da eternidade. Uma emoção e no choro contido, minha despedida de quem criou e cantou tempos vividos de alegrias e tristezas com suas músicas de afeto, de carinho e de resistência, acima de tudo, de liberdade. É uma homenagem que eu faço ao meu amigo Aldir Blanco pelo ano daquilo que deixou para todos nós somente saudade. É isso aí. Ficar por aqui hoje. Obrigado, nobre deputada Marta Rocha e aqueles que tiveram a paciência de me ouvir. É sempre bom me ouvir, deputada Elio Amar. Obrigada, Próximo orador inscrito é o deputado Valdeque Carneiro. Vossa excelência tem 10 minutos. Obrigado, deputada Marta Rocha, deputado Luiz Paulo, deputado Elio Amar, deputada Adriana. Começo homenageando a deputada Marta Rocha declamando os primeiros versos de agoniza mas não morre, samba, agoniza mas não morre, alguém sempre te socorre antes do suspiro derradeiro, samba, negro forte de chimido, foi duramente perseguido na esquina no botiquim do terreiro. Viva Nelson Sargento, a mais alta patente do samba no Brasil. Obrigado, deputada Marta Rocha, um belo projeto e com isso também lembro Aldir Blanc que ontem nós lembramos um ano de seu passamento. Pois é, e ontem também além de um ano da morte de Aldir Blanc, deputado Eleomar, foi também a data de morte em 1937 de Noel Rosa, outra grande eminência da cultura e do samba no Brasil. Por isso eu quero também registrar aqui que ontem teve uma edição especialíssima, deputado Luiz Paulo, da roda virtual do Bip Bip, do nosso querido e falecido e saudoso Alfredinho, essa roda que é animada pelo Tiago Prata, que é nosso colega na Lerge, assessor do Eleomar Coelho e é um dos mais importantes artistas e quadros que promovem o samba no Rio de Janeiro. O Tiago Prata ontem promoveu a roda virtual em homenagem ao Aldir Blanc e ao Noel Rosa. Isso dito, deputada Marta Rocha, eu quero mencionar também como outros já fizeram e mencionar é claro na forma de lamento a perda de Paulo Gustavo e falo aqui como um deputado que tem raízes profundas com a cidade de Niterói e Paulo Gustavo é celebrado, amado, idolatrado em Niterói e portanto fazer aqui esse registro de pesar e da importância de preservarmos a sua memória e por isso neste momento Niterói está envolvida em um saudável debate. Uma vereadora da cidade recuperou uma pauta que de certa maneira já tinha se manifestado na cidade em vários outros momentos e a professora Valquíria, Valquíria Niterói e minha querida amiga vereadora do PCdoB de Niterói recuperou essa pauta e está propondo a cidade que o nome de Paulo Gustavo passe a ser o nome de uma das principais ruas da cidade especialmente do bairro de Caraí que é a rua Coronel Moreira César. Ato contínuo o prefeito Axel Grael eu quero saudá-lo por isso decidiu fazer uma consulta pública com base nesta ideia para que a população niteróiense se manifeste diretamente sobre esta mudança do nome da rua. Então é importante destacar esse momento digamos de cuidado com a memória e é a forma com que niterói tem vivido apesar do sofrimento apesar do pranto apesar da saudade niterói lida com esses sentimentos ao mesmo tempo que encontra começa a encontrar caminhos para preservar a memória do ator Paulo Gustavo. Ao mesmo tempo deputado Eliomar e deputado Luiz Paulo seria uma importante oportunidade para excluirmos o nome desse carniceiro que foi o coronel Moreira César que há muito tempo não deveria mais constar como nome de logradouro público na cidade de Niterói em nenhuma parte é pelo menos a minha posição não devemos abrigar como homenagens de memória em nossos logradouros públicos personagens que se afirmaram pela violência que se afirmaram pelo autoritarismo pela ditadura por liderarem genocídios mortandades então além da homenagem a Paulo Gustavo eu acho que seria também oportuníssimo oportuníssimo apagar de vez esta inscrição do nome do coronel Moreira César em um dos principais logradouros públicos do bairro de Caraí na cidade de Niterói então faço aqui esse registro saudando a iniciativa de recuperar esse tema e propô-lo novamente da sociedade de Niterói por parte da vereadora Valquíria Niterói professora Valquíria minha querida amiga e colega e ao mesmo tempo também saudar a iniciativa da prefeitura de colocar submeter ao debate público ao crivo da participação popular a tomada dessa decisão e ainda no meu tempo deputados e deputados cidadãos que nos assistem pela TV Alerge cidadãos e cidadãs que nos seguem pelas redes sociais ao mesmo tempo eu quero também deputado Luiz Paulo me insurgir contra veementemente contra esta iniciativa da FUNAI vejam vossas excelências da FUNAI Fundação Nacional do Índio cuja razão de ser é a proteção dos direitos é a preservação dos territórios das comunidades indígenas brasileiras e a FUNAI a FUNAI solicitou a Polícia Federal a abertura de um inquérito para apurar supostas difamações feitas pela articulação dos povos indígenas do Brasil a APIB e pela liderança indígena brasileira a nossa companheira Sônia Guajajara é muito importante dizer que na verdade o que a gente espera da FUNAI sobretudo quando foi quando esse inquérito foi aberto a pedido da FUNAI estávamos em pleno mês de abril que é o mês do índio o mês em que celebramos o dia do índio e o que a gente espera da FUNAI é que contenha contenha as atrocidades cometidas contra nossas comunidades indígenas em toda parte no Brasil em relação aos seus territórios cuja demarcação precisa e clara é fundamental que eles sejam protegidos contra as milícias rurais que invadem seus territórios profanam seus ritos judiam de seus integrantes contra garimpeiros contra grileiros contra madeireiros contra toda uma série de segmentos que ao arrepio da lei ao arrepio da lei desrespeitam invadem agridem a integridade da comunidade indígena brasileira sem falar nas nossas demandas históricas aqui na LERJ por educação indígena por maior por direito mais claro a educação nas aldeias professores especializados na cultura indígena enfim então assim é muito importante levantar a nossa voz contra essa perseguição contra essa perseguição que se faz hoje por parte do governo Bolsonaro através da FUNAI e é um paradoxo contra a PIB contra a liderança indígena Sônia Guajajara também contra Almir Surui líder indígena de Goiânia também intimado a prestar depoimento em um inquérito também aberto pela iniciativa da FUNAI é um escândalo que a FUNAI não proteja os direitos e as terras indígenas e seja agora algoz das nossas comunidades acusando de difamações quando na verdade o que essas lideranças essas entidades tem divulgado é que o governo Bolsonaro não tem cumprido o seu papel através dos seus órgãos competentes de proteger os direitos das comunidades indígenas ao contrário por isso essas comunidades exigem que o governo Bolsonaro responda por seus atos isso não é difamação isso é uma crítica a uma ausência de política ou melhor a crítica é uma política que acontece às avessas em vez de proteger é violar em vez de cuidar é permitir ter tolerância ter cumplicidade com quem invade com quem avilta com quem agride as nossas comunidades indígenas e os seus territórios por isso eu quero aqui me manifestar veementemente é importantíssimo que esse inquérito seja excluído seja arquivado não tem cabimento que as comunidades indígenas não só não sejam protegidas deputado Leomar como não possam se manifestar como não possam se manifestar deputada Mata Rocha contra as violações de que tem sido vítimas aliás é bom lembrar na mais absoluta invisibilidade mais da metade da comunidade indígena brasileira foi atingida pelo vírus da covid-19 mais da metade é um gravíssimo caso de epidemia num determinado segmento numa determinada comunidade da população brasileira tudo isso de modo geral sob o mais absoluto silêncio sob o mais estarrecedor silêncio por parte do governo federal e mesmo por parte de órgãos como é o caso da FUNAI que tem especificamente a missão de zelar proteger cuidar dessas comunidades por isso me levanta aqui a minha voz da tribuna do parlamento do estado do Rio de Janeiro em solidariedade a articulação dos povos indígenas do Brasil em solidariedade a Sônia Guajajara em solidariedade ao Miro Suruí e em defesa dos direitos à terra dos direitos à integridade dos direitos à sua cultura dos direitos enfim à cidadania plena das comunidades indígenas brasileiras e ao fazer isso eu me dirijo em especial às aldeias em Angra dos Reis às aldeias em Paraty em Maricá que são as representações das comunidades indígenas no estado do Rio de Janeiro muito obrigado deputado Matarroja obrigado deputado Valdeque Carneiro o último orador inscrito é o deputado Flávio Serafine vossa excelência tem dez minutos obrigado boa tarde deputada Marta Rocha boa tarde deputados e deputadas em primeiro lugar eu quero lamentar a morte do ator Paulo Gustavo um ator da minha geração eu tenho 41 anos ele tinha 42 anos chegamos a nos conhecer na adolescência eu era muito amigo do primo dele André que veio falecer conheço toda a família porque eu tenho muito carinho muita admiração a tia do ator Paulo Gustavo uma grande referência na educação do nosso estado tendo sido da equipe de educação dos governos Leonel Brizola que trouxeram para o estado do Rio de Janeiro o último grande projeto de educação que a gente vivenciou eu tenho muito pesar pela morte do ator Paulo Gustavo pelas alegrias que ele nos trazia enquanto artista enquanto artista que trabalha com riso como forma de resistência como ele disse recentemente por conhecer a família e por ser ele também um dos principais artistas das novas gerações aqui de Niterói era alguém que nos orgulhava e infelizmente é mais uma vítima dessa pandemia um rapaz ainda de 42 anos fora da faixa etária que se considera como uma faixa etária de risco que teve acesso às formas mais sofisticadas de tratamento aquelas inclusive que não estão acessíveis para boa parte da população e mesmo assim não conseguiu sobreviver isso mostra como o momento que a gente enfrenta com essa pandemia é um momento que exige da gente muito cuidado e a principal forma de enfrentar essa pandemia é evitar o contágio por mais que o presidente da república minta insistentemente em afirmar que existem tratamentos precoces não existem até hoje não se sabe exatamente o que faz com que alguns organismos tenham mais dificuldade para resistir a essa doença e o que pode ser feito em termos medicinais para de fato evitar o seu agravamento então o que a medicina tem conseguido fazer é tentar responder os sintomas é tentar estabilizar os quadros de saúde de quem tem a doença nas suas versões mais graves para ver se assim consegue salvar mais vidas mas mesmo isso tem sido difícil e a gente viu como há poucas semanas atrás num cenário onde o Brasil inteiro teve um crescimento na ocupação de leitos faltaram medicamentos para entubar faltaram sedativos faltaram leitos então é uma falácia aqueles que defendem que não deve mais haver nenhum tipo de medida preventiva que bastaria abrir novos leitos para dar conta da doença isso é mentira primeiro porque mesmo com leitos se tem morrido no Brasil mais de 50% das pessoas que chegam a demandar internação segundo porque quando a gente atingiu o pico de internações faltaram insumos para garantir que os leitos já instalados funcionassem plenamente fazendo com que pessoas fossem entubadas sem sedativos numa prática inclusive que chega a ser violenta embora necessária para quem estivesse atravessando aqueles momentos de maior sofrimento então registro aqui o meu pesar pelo falecimento do ator Paulo Gustavo e pelos mais de 410 e 10 mil vítimas do Covid-19 no nosso país e aproveito estar falando desse tema da Covid-19 para colocar a minha maior preocupação nessa pandemia que tem sido a situação da educação nesse cenário que a gente está enfrentando o estado do Rio de Janeiro é um estado que historicamente enfrenta muitas dificuldades na sua educação colecionando baixos índices nas avaliações que são feitas na sua rede com alto grau de evasão escolar com uma taxa de homicídios entre adolescentes altíssima que é também reflexo dessa incapacidade que a nossa sociedade o nosso sistema educacional tem tido para manter a proposta de um projeto educativo como uma proposta de futuro para as nossas crianças e adolescentes e nessa pandemia essa situação se agravou muito nós temos por um lado uma volta na rede privada cada vez mais sem critérios municípios em bandeira vermelha em bandeira roxa forçando obrigando seus profissionais da educação a voltarem a lecionar em situações sanitárias absolutamente incompatíveis com qualquer tipo de convívio coletivo como é a prática educacional nos ambientes escolares por outro lado nós temos na rede pública um cenário de um fosso onde mais de 50% dos estudantes tanto nas redes municipais quanto na rede estadual não conseguem ter acesso adequado a internet e a dispositivos de computador celulares tablets para ter acesso ao processo de ensino aprendizagem remota de uma forma satisfatória e a gente não pode aceitar que a educação vire uma prática que coloque em risco a vida das pessoas por um lado ou uma prática absolutamente excludente e discriminatória por outro nós precisamos encontrar uma agenda para a educação nesse sentido por um lado o fortalecimento da educação remota com condições de fato para que o conjunto dos estudantes possa ter acesso é fundamental foi importante a Secretaria de Estado de Educação patrocinar links para que as pessoas possam acessar os conteúdos na internet sem gastar os seus dados sem gastar a sua própria internet por outro lado isso é pouco porque a maior parte dos estudantes não tem celulares próprios não tem tablets próprios não tem computadores próprios e continuam excluídos da possibilidade de um processo de ensino uma aprendizagem regular onde pelo menos o processo de ensino remoto signifiquem interações acesso a conteúdos a debates que façam com que o seu processo educativo não fique estagnado e que a sua interação com seus colegas com seus profissionais não fique paralisado enquanto durar a necessidade do distanciamento social só que a gente precisa ir além ir além significa debater vacinação a gente já sabe que no Brasil a questão da vacinação virou um problema Bolsonaro negou por 11 vezes propostas de laboratórios para que o Brasil adquirisse mais rapidamente vacinas por isso hoje a gente corre contra o relógio com um cronograma em que mesmo após o início da vacinação o Brasil bate recorde de infectados de óbitos relacionados a covid porque a vacinação caminha em passos limpos num país de dimensões continentais mas a gente agora no mês de maio se aproxima de um importante marco que é a conclusão da vacinação de praticamente toda a população idosa na esmagadora maioria dos municípios demorou está mais lento do que muitos países especialmente está mais lento do que poderia ser porque o Brasil diferente de outros países tem o Instituto Butantan tem uma Fiocruz que são instituições tradicionalmente consolidadas na produção de vacinas por isso essas duas instituições têm garantido acesso a vacinas no Brasil se o governo federal tivesse agido de forma complementar mais eficientemente a gente poderia ter a questão da vacinação muito mais bem equacionada no Brasil mas a gente agora está concluindo a vacinação dos idosos está vacinando as pessoas com comorbidades e está iniciando em vários municípios a vacinação dos profissionais de educação só que esse é um processo lento que continua faltando vacina para vacinar um montante desses públicos alvo prioritários então em alguns municípios está indo ano a ano a cada dia um ano em outros municípios estão indo em blocos mas é um processo que continua lento mas é muito importante esse patamar que a gente chegou então eu quero trazer para o debate uma proposta que eu considero fundamental que é a da gente nesse momento em que a vacinação dos profissionais de educação já se iniciou mas que a grande maioria ainda não foi vacinada e que o fosso e o abismo nas nossas redes públicas de educação são crescentes que mesmo nos locais em que há a volta às aulas os profissionais estão se recusando a voltar fazendo greves pela vida para preservar a sua vida é evidente que isso é legítimo não há motivo mais legítimo de uma greve ou de qualquer protesto do que a preservação da própria vida que é o que os profissionais da educação estão fazendo nesse momento então num momento como esse onde a educação se encontra numa encruzilhada entre o direito à vida e a garantia do próprio direito à educação é fundamental a gente debater mexer nos calendários letivos alterar o calendário letivo do ano 2021 em 2020 se tentou fazer isso mas o prolongamento da pandemia sem vacinação fez com que aquela medida acabasse não tendo efeito prático mas agora quando a vacinação já começou a vacinar os profissionais da educação quando a gente já tem uma parcela dos profissionais sendo imunizados a gente antecipar o recesso de julho trazer para agora duas semanas do ano do período do recesso do final do ano e duas semanas do recesso de julho fazemos agora um mês de recesso vai nos permitir imunizar os profissionais de educação e quando voltarmos daqui a 30 40 dias dependendo da data que se iniciar esse recesso vai nos permitir voltar com uma parcela considerável dos profissionais de educação e do conjunto das pessoas da sociedade que possuem maior vulnerabilidade ao vírus imunizadas estamos concluindo os idosos estamos avançando entre as pessoas com comorbidades e com deficiência estamos avançando entre os profissionais de educação se as previsões de que nesse mês a gente consiga imunizar 25 milhões de pessoas se confirmarem a gente vai ter vacinado uma parcela considerável desses grupos prioritários inclusive dos profissionais de educação eu ontem conversei com o secretário de educação para concluir deputada Marta Rocha já conversei com a direção do sindicato estadual de educação já conversei com professores da rede privada com representantes da defensoria pública e quero trazer essa proposta ao debate nós precisamos nesse momento para não permitir que se aprofunde o fosso da exclusão nas nossas redes públicas de educação para não permitir que se continue a pressão sobre a vida dos profissionais de educação que voltam às aulas presidenciais nesse momento rediscutir o calendário letivo 2021 vamos antecipar o recesso de julho fazer um recesso um pouco mais longo e garantir um processo de imunização desses profissionais para que as aulas voltem em condições seguras é importante que o secretário estadual de educação contibite em cur é importante que o conselho estadual de educação que as instituições privadas de ensino e o conjunto dos profissionais de educação sentem para dialogar nesse momento onde se inicia a imunização não dá para sermos irresponsáveis nem com a vida dos profissionais de educação nem com os estudantes que veem mais um ano letivo ser perdido diante das dificuldades impostas por essa pandemia pelo direito à vida e pelo direito à educação é fundamental a gente ajustar o calendário letivo de 2021 para permitir a aceleração da imunização dos profissionais de educação e a retomada das atividades com segurança a vida dos profissionais e de toda a sociedade agradecendo ao deputado Flávio Serafini ao deputado Luiz Paulo e ao deputado Eleomar Coelho que ainda se encontram conosco não havendo mais a tratar declaro encerrada o presente expediente final boa tarde a todas e todos que nos acompanham pela TV Alerja obrigada